Crime e Castigo Parte 3 De Fyodor Dostoevsky Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Terceira parte Capítulo 1 Rascoli covergueu-se e sentou-se no divã. Com gesto débil, fez sinal a Razumikin para que pusesse fim a toda aquela torrente de incoerentes e fogosos consolos que prodigalizavam a sua mãe e a sua irmã. Pegou nas mãos de ambas e ficou dois minutos em silêncio, contemplando hora uma, hora outra. A mãe assustou-se com o seu olhar. Notava-se nele um sentimento enérgico, quase doloroso, mas ao mesmo tempo deixava transparecer qualquer coisa de fixo e até de insensato. O que era a Lixandrovna começou a chorar. A Dórtia Romainovna estava pálida. A sua mão tremia na mão do irmão. Voltem para casa. Com ele, exclamou com voz entrecortada, indicando-os a Razumikin. Até amanhã. Amanhã é tudo. Já chegaram há muito tempo. Esta noite, Ródica, respondeu-lhe o que era a Lixandrovna. O trem estava com um atraso enorme. Mas, Ródica, agora não me separarei de ti. Nada deste mundo. Fico dormindo aqui, junto de... Não me atormentem, exclamou ele movendo a mão com incitação. Eu fico com ele, disse Razumikin. Não deixarei só nenhum momento. E os outros, os que estão em minha casa, que vão todos para o diabo. O meu tio que presida a festa. Como é que eu lhe poderei agradecer? Começou Pulkera e a Lixandrovna tornando-a estreitar a mão de Razumikin. Mas Rascólico voltou a intrometer-se. Não posso. Não posso. Repetiu excitado. Não me atormentem. Já chega. Vão-se embora. Não posso. Vamos. Mamiga. Saímos do quarto, ainda que seja só um minuto. Murmurou Donia, assustada. Estamos matando-o. Bem se vê. Mas então eu não posso olhar para ele um pouco, depois de ter estado três anos sem o ver. Gêmeo Pulkera e a Lixandrovna. Esperem aí. Gritou ele outra vez. Não fazem outra coisa se não interromper e embrulhar minhas ideias. Viram Lugim? Não, Ródica. Mas ele já sabe da nossa chegada. Ouvimos dizer, Ródica, que Piotr Petrovitch teve a amabilidade de fazer-te hoje uma visita. Acrescentou Pulkera e a Lixandrovna com certa timidez. Sim. Teve a amabilidade. Dunia. Há pouco eu disse a Lugim que ia tirá-lo pelas escadas abaixo e mandei-o para o diabo. Traço Ródica. Tu fizeste isso. A sério que tu não queres dizer que... Começou, assustada, Pulkera e a Lixandrovna, mas parou quando olhou para Dunia. A Dorte a Romainovna olhava para o irmão de alto abaixo e esperava que ele continuasse. As duas estavam já a par da disputa. Intermédio de Nastácia, na medida em que esta pudera compreender o que se passara, e sentiam-se perplexas e ansiosas. Dunia. Continuou Raskolnikov com esforço. Eu não quero esse casamento. Isso, amanhã mesmo. Assim que começares a falar com ele, terás logo de desdizer-te perante Lugim, para que não torne a ver-lhe nem a sombra. Meu Deus, exclamou Pulkera e a Lixandrovna. Irmão, favor, vê o que estás dizendo. Interveio a Dorte a Romainovna em tom vivo, mas conteve-se imediatamente. Talvez tu, agora, não estejas em condições. Estás cansado. Acrescentou suavemente. Estou delirando, não é? Não. Tu vais casar com Lugim em minha causa. E eu não quero vítimas. Isso, amanhã vais escrever-lhe uma cartinha. Mandando-o passear. De manhã andas me a ler e acabou-se. Mas eu não posso fazer isso, exclamou a moça, ofendida. Com que direito? Dunietica. Tu também estás nervosa. Vai-te, agora, amanhã. Talvez tu não vejas. Disse a mãe inquieta, dirigindo-se a Dunietica. Ah, o melhor que podemos fazer a irmãos embora. Ponto de exclamação está delirando, exclamou Razumikin, embriagado. Se não, como é que ele se atreveria? Mas, amanhã, todos esses disparates vão de acabar. Hoje, de fato, expulsou-o daqui. Assim mesmo. O outro, é claro, ficou aborrecido. Pôs-se a fazer um discurso para pôr em relevo a sua distinção e acabou sair de orelha murcha. Mas isso será verdade? Gritou Pulkiera Alexandrovna. Ródica. Até amanhã. Disse-lhe Dunia, compassiva. Vamos embora, mamã. Adeus. Já ficaste sabendo, repetiu ele, juntando todas as suas últimas energias. Eu não estou delirando, esse casamento. É uma beleza. Admitamos que eu seja um malandro, mas tu não tens obrigação. Um só já chega. E, ainda que eu seja um malandro, não quero considerar como tal também uma irmã minha. Ou eu ou o Lugin. Vão-se embora. Tô perdeste o juízo. És um déspota. Encolerizou-se Razumikin. Mas Raskolnikov já não lhe respondeu. Pode ser que lhe tivessem faltado forças para isso. Estendeu-se no divã e voltou-se de para a parede. Completamente extenuado. Adoate a Romainov e não olhou com curiosidade para Razumikin. Os seus olhos negros brilhavam. Razumikin estremeceu perante aquele olhar. O que era ali que Sandrovina estava fora de si. Não sairei daqui nada deste mundo. Murmurou em voz baixa Razumikin. Quase desesperada. Eu fico aqui. Em qualquer lugar. Acompanhe Duny. Olhe que vai deitar tudo a perder. Disse ele também Razumikin em voz baixa. Excitado. Saiamos daqui. Ainda que seja só para o patamar. Nastácia. Uma luz. Júrulis. Continuou em voz baixa. Já na escada. Que há pouco quase nos batia. Ao médico e a mim. Ora imagine. Ao próprio médico. Este resolveu não irritá-lo e foi-se embora. E, entretanto, eu fiquei lá embaixo. De olho atento. Ele apressou-se a vestir-se e a sair para a rua. Agora, se fizer com que ele fique fora de si. Também sairá para a rua e talvez até atente contra si próprio. Mas que diz o senhor ponto de exclamação e veja ainda que também não está nada bem que adorte a Romainov Navar sozinha para a pensão. Sem a senhora. Lembre-se do lugar onde estão hospedadas. Esse velhaco de Piotr Petrovich podia ter arranjado um alojamento melhor para as senhoras. Se bem que, no fim de contas, eu estou um tanto ou quanto embriagado. E isso. É que há pouco insultei. As senhoras não façam caso. Bem, então falarei com a dona da casa daqui. Insistiu por que era a Liksandrovna. Pedir-lhe que nos arranje um cantinho esta noite. Para mim e para a Dunia. Eu não posso deixá-lo assim. Não posso. Com essa conversa ficaram parados na escada. Num patamar. Precisamente em frente da porta da dona da casa. Nastácia estava com uma luz no patamar abaixo. Razumikin estava numa agitação extraordinária. Meia hora antes. Quando acompanhou Raskolnikov a casa. Estava um pouco demasiado eloquente. O que ele próprio reconhecia. Mas muito animado e quase desanuviado. Apesar da tremenda quantidade de aguardente que ingerira naquela tarde. Agora o seu estado de espírito era também semelhante ao do entusiasmo. Mas, ao mesmo tempo. Parecia que o álcool que bebera lhe subia de repente a cabeça com dupla energia. Estava parado. Junto das duas mulheres. Segurava as mãos de ambas e expunha-lhes as suas razões. Com uma freonquese espantosa e como se quisesse convencê-las absolutamente de todas as suas palavras. Apertava-lhes as mãos com muita força. Como no torno. Até magoá-las. E parecia devorar a dote a romá e novena com os olhos. Sem um menor constrangimento. Causa da dor. Elas retiravam de vez em quando as mãos da mão enorme e ossuda do rapaz. Mas este não só não se apercebia disso. Como puxava elas outra vez ainda com mais força. Se elas, nesse momento, lhe tivessem ordenado que, para servir, ele se atirasse de cabeça para baixo. Pelou e a cumprindo imediatamente. Sem se deter a pensar nem a hesitar. Ou que era a Aleksandrovna. Aflita com o pensamento no seu rôdica. Apesar de notar claramente que aquele rapaz era muito excêntrico e lhe apertava a mão com demasiada liberdade. E que a sua intervenção era também um pouco abusiva. Esforçava-se não reparar em todos esses extravagantes pormenores. E, apesar da sua própria aflição, a dote a romá e novena. Se bem que não fosse de caráter medroso. Via com assombro e até com certo temor o fogo brilhante e selvático dos olhares do amigo de seu irmão. E só a limitada confiança que lhe tinham inspirado as referências de Nastácia acerca daquele homem impetuoso. A que a livrava da tentação de deitar a correr e de esconder-se atrás da mãe. Mas compreendia também que talvez já não pudesse fugir dele. Passados dez minutos acabou finalmente ficar completamente tranquila. Razumequim era de tal natureza que podia revelar-se completamente num momento. Qualquer que fosse o estado de espírito em que se encontrasse. Isso todos compreendiam rapidamente com quem estavam lidando. Com a dona da casa é impossível. E além disso é uma tolice espantosa. Exclamava. Procurando convencer Puk e era a Aleksandrovna. Embora a senhora seja a mãe. Ele ficará furioso. E sabe Deus o que pode acontecer. Ora ouço o que eu vou fazer. Agora vou dizer a Nastácia que vá até lá em cima ver como é que ele está. E levarei as duas a casa. Porque as senhoras não podem andar sozinhas pelas ruas. Quanto a isso. Petersburgo. Bem. Não falemos nisso. Depois de deixá-las em casa. Voltarei aqui. E dou-lhes a minha palavra de honra de que lhes venho trazer notícias acerca dele. Se dorme ou não etc. Etc. Depois. Escutem. Minhas senhoras. Depois da casa das senhoras a minha é um pulo. Tenho lá convidados. Todos já embriagados. Pegarei em Isózimo. O médico que o tem tratado. Que neste momento está em minha casa e não está embriagado. Esse não está bêbado. Nunca está bêbado. Hei de trazê-lo aqui para ver Ródica. E depois irei com ele ver as senhoras. Isto é. Dentro de uma hora terão notícias dele. Da própria boca do médico. Compreendem. Do próprio médico. O que não é o mesmo que da minha. Se ele estiver pior. Juro-lhes que eu próprio as trarei aqui. E. Se estiver melhor. As senhoras deitam-se e vão dormir. Eu ficarei de vigia aqui. Toda noite. Na escada. De maneira que ele não saberá de nada. E mandarei a Isózimo que passe a noite em casa da senhoria. Para estar a postos para o que for preciso. Agora digam-me o que é preferível para ele. O médico ou as senhoras. O médico é-lhe mais útil. Muitíssimo útil. E pronto. Agora vão para a sua casinha. Ficar com a senhoria é impossível. Impossível para mim. Impossível para as senhoras. Não insistam. Porque ela. É uma imbecil. Terá ciúmes de Adotia Romainovina. Fiquem sabendo. E da senhora também. De Adotia Romainovina. Isso nem tem dúvida. Tem um feito muito estranho. Embora. No fim de contas. Eu também seja um idiota. Não falemos mais nisso. Vamos. Então. Já estão convencidas? Estão ou não? Vamos. Maminha. Disse Adotia Romainovina. Com certeza que cumprirá sua promessa. Já lhe devemos a ressurreição de meu irmão. E. Se é verdade que o médico vai passar aqui a noite. Que mais podemos desejar? Veja como a senhora. A senhora. A senhora me compreende. Porque a senhora. É um anjo. Exclamou Razumik em entusiasmado. Vamos. Nastácia. Vai já lá se me fica a vigiá-lo. Sem luz. Eu estarei de volta dentro de um quarto de hora. Embora não estivesse completamente convencida. Ou que era ali que Sandrovina deixou de fazer oposição. Razumik em pegou nas mãos de ambas e conduziu-as pelas escadas. No entanto lhe ainda lhes inspirava desconfiança. Embora seja tão expedito e bondoso. Estará em condições de cumprir o que promete. Porque ele está de uma maneira. Eu compreendo que as senhoras hão de pensar aqui. No estado em que me encontro. Disse Razumik em. Adivinhando-lhes o fio dos pensamentos. E pisando o passeio com as suas enormes passadas de gigante. Sem perceber que as duas mulheres mal podiam segui-lo. Tolice. Isto é. Eu estou demasiadamente bêbado. É verdade. Mas não é de álcool. É que. Quando eu seis as senhoras. O sangue subiu minha cabeça e fiquei transtornado. Mas não façam caso de mim. Minhas senhoras. Não reparem nisso. Eu sou um trapalhão. Não sou digno das senhoras. Nem de longe. Assim que as deixar vou direitinho ao canal. Dou dois mergulhos na água e pronto. Se soubessem como eu já gosto das duas. Não se riem nem se aborreçam. Minhas senhoras. Aborreçam-se com toda a gente. Menos comigo. Eu sou amigo dele e das senhoras também. Aquele desejo. O coração já me adivinhava. O ano passado houve um momento. Aliás não é uma certeza absoluta que o meu coração me tivesse adivinhado. Porque as senhoras apareceram aqui como se tivessem caído do céu. Vou passar toda esta noite em claro. Há pouco. Zózimo estava com medo de que ele perdesse o juízo. Isso é preciso não o irritar. Que disse o senhor? Exclamou a mãe. Mas foi o próprio médico quem disse isso? Perguntou a Dótia Romainovna. Assustada. Não. Ele não disse isso. O que disse foi o contrário. E também lhe deu um remédio. Uns papelinhos que eu seis. E foi então que as senhoras chegaram. Ah. Teria sido bem melhor que tivessem deixado isso para amanhã. Fizemos muito bem em nos virmos embora. Mas dentro de uma hora o próprio Zózimo vaza a par de tudo. Esse não está embriagado. E eu. Então. Já estarei desanuviado. Mas que me teria eu embriagado desta maneira. E que me teria omitido em discussões com esses malvados. Jurara não tornar a discutir com eles. Mas dizem uns tais disparates. É impossível não discutir com eles. Deixei lá o meu tio. Como presidente. Bem. Talvez as senhoras não acreditem. Mas eles exigem que o indivíduo não possua personalidade. E acham que nisso é que está o mais importante da vida. Uma pessoa não ser ela própria. Parecer-se o menos possível consigo mesma. É isso que eles consideram o cúmulo do progresso. E nem sequer procuram mentir com graça. Mas. Ouça. Interrompeu timidamente. Por que era a Aleksandrovna. Sem conseguir outra coisa senão entusiasmá-lo ainda mais. Que pensam as senhoras. Exclamou Razumikin. Elevando a voz ainda mais. Julgam que eu me ponho assim porque eles mentem. Tolice. Eu gosto que eles mintam. A mentir é o único privilégio do homem sobre todos os outros animais. Vai mentindo. Que depois has de atingir a verdade. É precisamente ser homem que eu minto. Nenhuma só verdade poderia alcançar se antes não mentisse quatorze vezes. E até cento e quatorze vezes. O que representa uma honra sui generis. Simplesmente. Nós nem sequer sabemos mentir com inteligência. Tu me mentes. Mas mentes-me de uma maneira especial. E eu ainda cima te dou um abraço. Mentir com graça. De uma maneira pessoal. É quase melhor que dizer a verdade a maneira de toda a gente. No primeiro caso é-se um homem e, no segundo, não se é mais do que um papagaio. A verdade não anda depressa. Mas, a vida, podemos fazê-la correr. Há exemplos disso. Ora vejamos. Que somos nós presentemente. Todos. Todos sem exceção. No campo das ciências. Da cultura. Do engenho. Da invenção. Da experiência. Em todos os campos. Em todos. Em todos. Não passamos das primeiras letras. Gostamos de nos regalarmos com a inteligência alheia. Da papinha já feita. Não é verdade? Não tenho razão? Exclamou Razumikin. Exaltando-se e apertando as mãos das duas mulheres. Não será verdade isso tudo? Oh, meu Deus. Eu não sei. Declarou a pobre Pulkera Alixandrovna. Sim, é verdade. Se bem que eu não esteja completamente de acordo com o senhor. Acrescentou seriamente a Dorte e a Romainovna. E esteve quase para gritar. Tal era a força com que Razumikin lhe apertava a mão. Achei que sim? Disse que também acha que sim? Bem. Então. Uma vez que pensa assim. A senhora. Exclamou entusiasmado. A senhora é um poço de bondade. De pureza. De inteligência. É. Uma perfeição. Dê-me a sua mão. Dê-me. Dê-me a senhora também a sua. Que quero beijar-lhes aqui mesmo. Agora mesmo. De joelhos. E pôs-se de joelhos. No meio do passeio. Que acaso estava deserto. Mas o senhor sabe o que está fazendo? Exclamou Pouquiere Alexandrovna no auge do espanto. Levante-se. Levante-se. Disse Donia. Sorridente e assustada. Não farei nada deste mundo se. Primeiro. Não me derem as suas mãos. Bem. Agora está bem. Agora já me levanto e vamos andando. Eu sou uma pessoa muito infeliz. Eu não sou digno das senhoras e. Além disso. Estou embriagado. Do que me sinto muito envergonhado. Eu não sou digno de amá-las. Mas inclino-me perante as senhoras. Que é o que todos deveriam fazer. Se não fossem uns idiotas completos. Foi isso que eu me ajoelhei. Bem. Aqui está a sua casa. E. De fato. Ródica teve muita razão para. Esta tarde. Expulsar o seu Piotr Petrovitch. Como é que ele teve o atrevimento de hospedá-las nesta casa. É escandaloso. Sabem que gente é que vive aqui. E isto sendo a senhora sua noiva. É de fato noiva dele. Pois. Ainda que o seja. Eu não tenho nenhum pejo de lhe dizer. Depois de ver isto. Que o seu futuro marido é um velhaco. Ouça. Senhor Razumikin. O senhor esquece-se. Começou por que era a Liksandrovna. Sim. Sim. A senhora tem razão. Eu me esquecia e sinto-me envergonhado. Disse Razumikin. Refriando-se. Mas. Mas. As senhoras não devem ficar zangadas comigo e eu me exprimir assim. Porque eu. Ao falar assim. Falo com toda sinceridade. E não porque. Um. Isso seria uma vileza. Em resumo. Não porque eu. A senhora. Um. Bem. O fato é que. Embora eu não diga a razão. Não me atrevo. Mas todos nós compreendemos esta tarde. Assim que lhe entrou. Que esse homem não é dos nossos. Não é pelo fato de ter chegado a cabadinho de sair do cabeleireiro. Com o cabelo freizado. Nem porque se tivesse apressado tanto em mostrar a sua inteligência. Mas sim porque é um espia e um especulador. Porque é um judeu e um charlatão. E tudo isso salta logo aos olhos. As senhoras pensam que ele é inteligente. Pois olhem que não. É um burro. Um asno. Ora. Vejam freioncamente. Fará realmente um par condizente com a senhora. Oh. Meu Deus. Reparem. Minhas senhoras. E parou de repente. Quando iam já subindo a escada da pensão. Embora todos os que neste momento se encontram em minha casa estejam embriagados. Isso não significa que não sejam todos umas pessoas decentes. E. Ainda que mentamos. Porque eu também minto. Mentindo acabaremos alcançar a verdade. Porque vamos bom caminho. Ao passo que Piotr Petrovic. Não vai caminho direito. E. Embora há um momento eu estivesse a disparatar acerca deles. Fiquem as senhoras sabendo que eu os respeito a todos. E até ao próprio Zamiotov. Se bem que não o respeite. Tenho-lhe amizade. Apesar de tudo. Por quê? É um garoto. Até mesmo esse idiota do Zosimov. Por quê? É honesto e sabe do seu ofício. Mas. Basta. Já está tudo dito e perdoado. Está perdoado. Não é verdade? Ora cá estamos. Entremos. Este corredor não me é desconhecido. Eu já estive aqui. Aqui. No número 3. Houve uma vez um escândalo. Mas qual é o seu quarto? Que número é? É o 8? Bem. Fechem-se a chave dentro. De noite. E não abram a ninguém. Dentro de um quarto de hora. Estarem outra vez aqui com notícias. E. Passada outra meia hora. Com Zosimov. Vão ver. Então adeus. Que vou já num pulo. Meu Deus. Dunítica. Que irá acontecer? Exclamou o pulqueira Alexandrovna dirigindo-se à filha. Cheia de medo e de inquietação. Acalme-se. Mamiga. Respondeu Dunia. Tirando o chapéu e a mantilha. Foi Deus quem nos enviou este rapaz. Se bem que tenha bebido um pouco a mais. Podemos ter confiança nele. Garanto-lhe. Sem falar em tudo que ele já fez pelo meu irmão. Ah. Dunítica. Sabe Deus se ele voltará. Mas como é que eu fui capaz de me decidir abandonar Ródica? Nem de longe imaginava vir encontrá-lo assim. Ficou tão sério. Até parecia que a nossa presença o contrariava. Assomaram lágrimas aos seus olhos. Não. Isso não é bem assim. Mãezinha. A senhora não reparou bem. Por que não fazia mais nada se não chorar? É que ele está muito transtornado devido a doença tão grave. É isso. Ah. Essa doença. Que irá acontecer. Que irá acontecer. E a maneira como ele te falou. A ti. Dunia. Diz-se a mãe. Olhando timidamente para os olhos da filha. Afim de neles ler todo o seu pensamento. E já meio contente ver que Dunia até se punha na defesa de Ródica. E com certeza que lhe perdoava. Estou convencida de que amanhã já deve ter reconsiderado. Acrescentou. Esforçando-os e chegar até o fim. Também estou convencida de que amanhã até nos falará. Daquilo interrompeu a dote a Romainovna. E sem dúvida isso foi um remate à conversa. Pois tinham tocado num ponto do copo o que era Alexandrovna. Não se atrevia a falar naquele momento. Dunia aproximou-se da mãe e abraçou-a. Ela abraçou também com força e em silêncio. Depois sentou-se e ficou à espera. Num desassossego. Do regresso de Razumikin. E com seus olhos tímidos seguia os movimentos da filha. Que. De braços cruzados e também ansiosa. Se tinha posto a dar voltas para trás e para diante pelo quarto. Pensativa. Esse andar. De uma ponta a outra. Meditando. Era um costume vulgar de adote a Romainovna. E a mãe tinha sempre medo de interromper as suas meditações nesses momentos. É claro que Razumikin era ridículo com aquela paixão súbita que. No meio da bebedeira. Lhe nascera a dote a Romainovna. Mas muitas pessoas o teriam desculpado se tivessem visto a dote a Romainovna. Sobretudo neste momento em que dava voltas pela sala. De braços cruzados. Triste e pensativa. Sem se deterem a considerar a extravagância da situação. A dote a Romainovna era muito bonita. Alta. Maravilhosamente bem feita. Forte. Aprumada. O que se via em todos os seus gestos. E o que. Aliás. Não era de maneira nenhuma um obstáculo a que tivesse também movimentos ágeis e graciosos. No rosto parecia-se com o irmão. Mas podia até dizer-se que era uma autêntica beleza. Tinha os cabelos castanhos. Um pouco mais claros que os do irmão. Os olhos quase negros. Cintilantes. Altivos e. Ao mesmo tempo. Às vezes. De uma doçura invulgar. Era pálida. Mas não de pele desdoentia. O seu rosto resplandecia freisco e são. Tinha a boca um tanto pequena. O lábio inferior. Freisco e vermelho. Era levemente saliente. Bem como o queixo. O que era a única irregularidade naquele belíssimo rosto. Mas que entretanto lhe infundia uma nota especial. E. Entre outras coisas. Uma certa altivez. A expressão do seu rosto era sempre verdadeiramente mais séria do que alegre. Preocupada. Mas o sorriso ficava bem a esse rosto. Como lhe assentava bem o riso jovial. Juvenil. Despreocupado. Isso era compreensível que o impetuoso Razumikin. Freianco. Simples. Honesto e forte como um homem antigo. Que nunca na sua vida vira nada semelhante. Perdesse o juízo assim que a viu. Além disso. O acaso. Como de propósito. Mostrou-lhe Dunia nesse belíssimo instante de amor e alegria perante a presença de seu irmão. Teve assim ocasião de ver como ela estremecia. Amuada. O lábio inferior projetado para a frente. Em resposta às indicações bruscas. De uma ingratidão feroz. Daquele. E. A partir desse momento. Já não se dominou. Além disso teve razão ao dizer. Quando fizer aquela pausa. Embriagado. Na escada. Que a extravagante senhoria de Raskolnikov. Praskovia Pavlovna. Era capaz de sentir ciúmes. Não só de Adortia Romainovna. Mas até da própria Pulkiera Alexandrovna. Apesar de ter já os seus 40 anos. Pulkiera Alexandrovna conservava ainda vestígios da sua passada formosura. Isto sem falarem que parecia ter muito menos idade do que aquela que realmente tinha. Como costuma acontecer as mulheres que conservaram a límpidez da alma. A freia escura de impressões e o honesto e puro fervor do coração. Até as proximidades da velhice. Digamos de passagem que conservar tudo isso é o único meio de não perder a beleza. Até na velhice. Os seus cabelos começavam já a tornar-se brancos e escassear. Havia já algum tempo que pequenos pés de galinha se lhe desenhavam em volta dos olhos. Tinha as faces murchas e vincadas devido às preocupações e aos desgostos. E, apesar de tudo isso, o seu rosto era muito belo. Era o vivo retrato de Dunítica. Simplesmente com 20 anos a mais. E a não ser também quanto ao lábio inferior. Que não era proeminente. Como o da filha. O que era Alexandrovna era muito sensível. Embora não fosse até a afetação. Tímida e condescendente. Mas só até certo limite. Era capaz de fazer muitas concessões. Podia conformar-se com muitas coisas. Até com aquelas que eram contrárias às suas convicções. Mas havia sempre um limite de honorabilidade. Moralidade e convicções íntimas. Que nenhuma circunstância era bastante forte para obrigá-la a transpor. Passados precisamente 20 minutos depois de Razumik em ter saído. Ouviram-se duas pancadas na porta. Não muito fortes. Mas apressadas. Era ele que voltava. Não posso entrar. Não tenho tempo. Disse atabalhoadamente quando lhe abrirão a porta. Dorme como um anjo. Com um sono plácido. Tranquilo. E Deus queira que fique dormindo assim umas 10 horas. Nastácia vela ele. Ordenei-lhe que não se afastasse de lá até que eu volte. Agora vou buscar Zózimo. Ele azai a par de tudo. E depois vão as senhoras dormir. Estão cansadas. Eu bem vejo. E, retirando-se. Afastou-se pelo corredor. Que expedito e que... Leal. Exclamou muito contente. Porque era a Liksandrovna. Parece ser uma excelente pessoa. Respondeu a dote a Romainovna com certo entusiasmo. E voltou novamente aos seus passeios pelo quarto. De um lado para o outro. Passado pouco tempo ouviram-se passos no corredor e outras pancadinhas na porta. Desta vez. As duas mulheres tinham esperado. Completamente tranquilas. O regresso de Razumikin. E, de fato. Ele conseguirá trazer-lhe Zózimo. Este consentira, imediatamente, em deixar o festim e em vir ver como estava Raskolikov. Mas visitar as senhoras foi de má vontade e com grande receio. Desconfiado do bêbado Razumikin. Mas ficou imediatamente tranquilo e até lisonjeado no seu amor próprio. Percebeu que esperavam ele como um oráculo. Permaneceu ali dez minutos precisos e conseguiu convencer e tranquilizar completamente Pulkera Aleksandrovna. Falou-lhes com a maior simpatia. Mas energicamente até com certa seriedade afetada. Como um médico de vinte e sete anos chamado para um caso grave. E sem se afastar nenhum momento do assunto. Nem mostrar o menor desejo de entrar em relações mais pessoais e frequentes com as duas senhoras. Como, assim que entrou, reparou imediatamente como a dote a Romainovna era extraordinariamente graciosa. Esforçou-se logo, desde o primeiro momento. Não reparar nela durante todo o tempo que durou a visita. Dirigindo-se exclusivamente a Pulkera Aleksandrovna. O que acabou lhe proporcionar uma extraordinária satisfação interior. Referindo-se especialmente ao doente. Disse que acabava de encontrá-lo num estado muito satisfatório. A julgar pelas suas observações. Aquela doença. Além das péssimas condições em que ele viverá durante os últimos meses. Obedecia também a certas causas morais. E, assim dizer. Era produto de muitas e complexas influências morais e materiais. Desassossego. Inquietações. Preocupações. Certas ideias etc. etc. Como observasse de Soslayok e Dorte a Romainovna. Escutava com especial atenção. Alargou-se um pouco mais sobre esse tema. Perante a inquieta e tímida pergunta de Pulkera Aleksandrovna sobre se tinha algumas suspeitas de alienação mental. Respondeu com um sorriso plácido e sincero que haviam exagerado muito as suas palavras. Que era verdade que, no doente, se lhe notava uma espécie de ideia fixa. Qualquer coisa que parecia denotar uma monomania. Tanto mais que ele seguia agora com extraordinário interesse esse setor da medicina. Mas que era preciso ter presente que até quase aquele dia o doente estivera delirando. É. E não havia dúvida de que a chegada das pessoas de família havia de fortalecê-lo. Animá-lo e produzir nele um efeito de completo restabelecimento. Desde que lhe sejam evitadas novas comoções. Acrescentou de maneira significativa. Depois levantou-se. Fez uma reverência. Ao mesmo tempo sério e jovial. Acompanhado pelas bênçãos. Pela veemente gratidão. Pelas súplicas e até pela mãozinha de Adortia Romainovna. Que lhe estendia espontaneamente. E retirou-se muitíssimo satisfeito com a sua visita e, sobretudo, consigo próprio. Amanhã falaremos. Agora vão já deitar-se. Insistiu Razumikin. Quando sair em companhia de Zosimov. Amanhã voltarei aqui. Com notícias. O mais cedo que puder. Encantadora. Essa Adortia Romainovna. Observou Zosimov quase zangado. Quando iam já na rua. Encantadora. Disseste que é encantadora. Exclamou Razumikin raivoso. E, de repente, atirando-se a Zosimov. Agarrou-o pelo pescoço. Como te atreves? Compreendes? Compreendes? Exclamou. Sacudindo-o pelo colarinho e encostando-o à parede. Ouviste? Larga-me, bêbado dos diabos. Gritou Zosimov. Esforçando-se se libertar. E, depois que o outro já o tinha largado. Ficou a olhá-lo fixamente. E, de repente, desatou a rir. Razumikin, de pé, diante dele. Deixou cair as mãos e quedou-se sombrio e pensativo. É claro que eu sou um burro. Disse. Sombrio como uma nuvem. Mas olha. Tu também o és. Nada disso, meu amigo. Nada disso. Eu não penso em disparates. Continuaram caminhando em silêncio. E foi já próximo da casa de Raskolnikov que Razumikin, muito preocupado, cortou aquele silêncio. Ouve. Disse para Zosimov. Tu és um bom rapaz. Mas entre outros defeitos tens o de ser um libertino. Sim. E dos porcos. És um autêntico crápula. Nervoso. Um freaco de caráter. Um efeminado. Um memalho. Que não podes privar-te de nada. É a isso que eu chamo porcaria. Porque pode conduzir diretamente a ela. És um tal molengão que, confesso, não chego a compreender como é que, com tudo isso, ainda consegues ser um bom médico e até dedicado. Dormes em cama de penas. Tu, um médico. E levantaste da cama de noite para ir ver um doente. Dentro de três anos já não te levantarás. Mas, enfim. Que diabo. Não se trata agora disso. Mas disto. Tu, esta noite. Vais ficar dormindo no quarto da senhoria. Lá convenci. Com muito custo. E eu fico na cozinha. Estabeleceram assim intimidade rapidamente. Não é o que tu pensas. Olha, meu amigo. Nem sombras. Mas eu não imagino nada. Olha, meu amigo. Fingimento. Silêncio. Timidez. Uma castidade feroz. E, contudo, suspira e derrete-se como cera. Completamente babadinha. Livra-me dela. Peço-te todos os santos do céu. Ser complacente. O mais que possas ser. Ficar-te e muito agradecido. Zózimo após-se a rir com mais vontade do que antes. Estás completamente fora dos eixos. Mas que eu vou fazer com ela? Garanto-te que não vais ter muito trabalho. Bastará que lhe pespegues todas as ingenuidades que te venham à cabeça. Basta que te sentes ao lado dela e lhe desconversa. Além disso, tu és médico. Isso podes dedicar-te a curá-la de qualquer coisa. Ela tem piano. E eu, já sabes que canto um bocadinho. Cantei-lhe uma cançãozinha russa autêntica. Vertendo estou ardentes lágrimas. Ela é doida a essas canções. Foi aí que eu comecei. Mas tu, para o piano, és um virtuoso. Um mestre. Um Rubinstein. Juro-te que não te vai custar. 35 traço. Mas tu prometeste-lhe qualquer coisa? Algum compromisso escrito? Pode ser que lhe tenhas prometido casamento. Nada disso. Nada disso. Absolutamente nada. Ela também não é dessas. Quem anda atrás dela é Tibarov. Então, deixa-a. Mas como é que eu posso deixá-la assim? Sem mais nem menos. Mas que é que é impossível ponto de interrogação porque é. E pronto. Olha, meu amigo. Há qualquer coisa que me prende. Seduziste-a talvez. Não. Qual o quê? Pode até muito bem acontecer que o seduzido fosse eu. Devido a minha inépcia. Mas, para ela, tanto lhe faz que sejas tu como eu. Pois o que ela quer, com certeza, é ter alguém ao lado de quem possa suspirar. Olha, meu amigo. Não posso explicar-te bem. Olha. Bem. Tu sabes muito de matemática e ainda continuas a interessar-te ela. Bem sei. Pois dedica-te a ensinar-lhe cálculo integral. Juro-te Deus que não digo isso. Brincadeira. Que falo a sério. Para ela tanto faz. Se há olhar para ti é suspirar. E assim durante um ano. Eu, entre outras coisas, falei com ela durante muito tempo e, durante dois dias consecutivos, do parlamento prussiano, pois de que havia o de lhe falar. E ela, durante todo esse tempo, não fazia outra coisa senão suspirar e derreter-se. Ah! Mas não lhe fale de amor. A hipocrisia dela leva até a fingir de arisca. O que deve azadar-lhe a entender que não pode sair de perto dela. É o suficiente. É terrivelmente comodista e, em casa dela, uma pessoa está como na sua própria. Lê. Senta-te. Deita-te. Escreve. Até podes beijá-la com cuidado. Mas que tenho eu a ver com ela? Ah! Nunca poderei explicar-te. Olha. É que tu e ela são muito parecidos. Eu já me lembrara de ti. É que é preciso acabar com isto. E tanto me faz que seja mais tarde ou mais cedo. Aqui, meu amigo, terás uma espécie de colchão de penas. Sim. E não só de penas. Ah! Aqui, uma pessoa é a mimada. Aqui é o fim do mundo. A âncora de salvação. O porto de abrigo. O umbigo da terra. A base do mundo formada a três peixes. São tortas de creme e empadas de peixe. É o samovar da tarde. Os suspirosinhos plácidos e os cobertores quentes. As botijas para a cama. Enfim, é como se tivesses morrido. Mas, ao mesmo tempo, continuasses vivo e gozasses das vantagens de ambos os estados. Ao mesmo tempo. Mas, está bem. Meu amigo, eu pareço um aldravão de feira aí. Com os diabos. Já são horas de dormir. Ouve. Eu costumo acordar de noite. Isso irei ver como é que ele está. Não há nada. É um disparate. Vai tudo bem. Sobretudo tu. Não fiques inquieto. Mas, se quiseres, soube também e vai até lá para dares uma vista de olhos. Se notares a mais ínfima coisa. Que delira. Exemplo. Ou que tem febre. Ou outra coisa. Seja o que for. Venhas logo e acordes-me. Embora, no fim de contas, não seja possível. Capítulo 2 Mas, no dia seguinte, às oito, razumi quem acordou preocupado e sério. Muitas imprevisíveis dúvidas e hesitações o assaltaram de repente nessa manhã. Nem sequer pudera ter imaginado na véspera que havia de acordar assim. Recordava tudo o quanto se passara na noite anterior. Até os mínimos pormenores. E compreendia que lhe acontecerá algo de estranho. Que receberá uma impressão completamente nova e que não podia comparar-se a nenhuma das anteriores. Ao mesmo tempo reconhecia com toda clareza que aquilo era um sonho que germinara na sua cabeça. Sem a mínima realidade. A tal extrema e real. Que até se envergonhava dele. E apressou-se a substituí-lo outras preocupações e cuidados mais positivos. Que lhe deixara em herança aquele três vezes amaldiçoado dia anterior. A reminiscência mais terrível de todas era de que se portara no dia anterior como um velhaco e um selvagem. Não só pelo fato de estar embriagado. Como se ter posto a trussar, diante daquela moça, do seu próprio noivo. Uns ciúmes estúpidos. Aproveitando-se da situação. Sem saber sequer das relações e compromissos que entre eles pudessem existir. E sem sequer conhecer também o homem a fundo. Isto é. Que direito tinha ele de pôr-se a julgar tão leviano e temerariamente? E quem é que o obrigava a formular um juízo? Acaso, uma criatura como a Dótia Romainovna poderia ser capaz de entregar-se a um homem indigno dinheiro? Se era assim, é porque, com certeza, ele não era indigno. E o caso da pensão? Mas que é que o homem havia de estar previamente informado da natureza da tal casa de hóspedes? Já lhes arranjara outro alojamento? Livra. E que reeles era tudo aquilo? E que desculpa era essa de estar embriagado? Uma desculpa estúpida. Que o humilhava ainda mais. No vinho está a verdade e, de fato, a verdade completa sair à luz. Isto é. Aflorar à superfície toda a maldade do seu coração. Grosseiramente invejoso. E, acaso, seria ilícito? Tampouco, de qualquer modo, que um homem como ele, Razumekin, acariciasse tais sonhos. Quem era ele, comparado com aquela moça? Ele, o bêbado atrevido e fanfarrão do dia anterior. Mas poder-se-á estabelecer uma comparação tão sínica e grotesca. Razumekin ruborizou-se perante tal pensamento e, de repente, como de propósito, naquele mesmo momento lembrou-se com toda a clareza de como lhes falara na noite anterior, de pé, na escada, dizendo-lhes que a senhoria ia sentir ciúmes de Adotia Romainovna. Só isso era insuportável. Descarregou uma pancada, com toda a força, sobre o fogão da cozinha, magoando a mão e partindo um dos tijolos. Não. A dúvida, resmungou para consigo próprio, passado um minuto, com um certo sentimento de auto-humilhação. Não há dúvida de que já não há maneira de emendar nem de desfazer todos esses disparates. E, portanto, é preciso não pensar mais nisso. O que eu farei é apresentar-me ali sem dizer nada é cumprir a minha obrigação, também sem murmurar, é, e não apresentar desculpas nem dizer uma palavra do assunto, é, e também não há dúvida de que já está tudo perdido. E, no entanto, quando foi vestir-se preocupou-se com o seu traje mais minuciosamente que de costume. Não tinha outra roupa, mas, ainda que a tivesse, é possível que também não a tivesse posto, e seria intencionalmente que não a teria posto. Mas, seja como for, não podia ficar, como um cínico e um grosseirão. Não tinha o direito de ferir os sentimentos do próximo, tanto mais que esses próximos necessitavam dele e chamavam-no. Limpou cuidadosamente o traje com escova. Quanto à roupa interior, tinha-a sempre apresentável. Sobre este ponto era muito breoso. Lavou-se nessa manhã com todo o esmero. Encontrara sabão no quarto de Nastácia. Lavou a cabeça, o pescoço e, sobretudo, as mãos. Quando a si próprio fez a pergunta se havia ou não de barbear-se, Prascovia Pavlovna possuía navalhas magníficas, que conservava ainda de seu falecido marido. Zarnitsin, resolveu-a com certa crueldade. Em sentido negativo, ficaria como estava. Não vá acontecer pensar em que eu me barbee e para. Que, com certeza, o imaginariam. Pois, nada deste mundo. É, o mais importante, era tão grosseiro, tão grosseiro, tinha uma maneira de conduzir-se tão ordinária. E suponhamos que ele sabe que também, embora em ponto pequeno, é um homem decente. Bom, haverá motivo para uma pessoa se orgulhar de ser um homem decente. Toda gente tem obrigação de o ser, e até mais qualquer coisa. Mas, apesar de tudo, lembra-se, pesam-lhe sobre a consciência alguns pecadilhos. Não que sejam desonrosos, mas, no entanto, e que intenções não tivera, às vezes, um. E por tudo isso em comparação com a dote a Roma e a Novinha. Mas, bom, que diabo, seja, continuarei a ser de propósito grosseiro, sujo e ordinário e cuspir. Ainda hei de fazer pior. Foi no meio desses monólogos que Zosimovo foi encontrar. O qual a passar a noite na sala de Praskov e a Pavlovina. Regressava a casa e, ao sair, de passagem, vinha deitar uma vista de olhoso ao doente. Razumik informou-o de que ele passara a noite dormindo como um anjo. Zosimovo deu indicações para que não o incomodassem até que ele acordasse-se. Prometeu tornar a passar ali às onze. Supondo que o encontre em casa. Acrescentou. Ufa, que diabo. Se não se tem domínio sobre um doente, como é que se há de curá-lo? Não sabes se ele irá visitá-las ou se serão elas que virão vê-lo? Elas, respondeu Razumik, compreendendo a intenção da pergunta. Creio que virão, sem dúvida, para tratar de assuntos de família. Eu me retirarei. Tu, como médico, naturalmente, tens mais direito do que eu. Eu também não sou nenhum diretor espiritual. Irei e sairei logo a seguir. Já tenho bastante que fazer. Sem contar com isso. Só há uma coisa que me inquieta. Acrescentou Razumik, freãozinho do sombrolho. Ontem, eu, bêbado como estava, pus-me a falar-lhes pelos cotovelos, durante o caminho. E disse uma ação de asneiras. Uma chusma delas. Entre outras coisas. Disse-lhes que tu receavas que estivesse. Com propensão a enlouquecer. Traço também falaste disso ontem. As senhoras. Foi uma estupidez. Reconheço-o. Se quiseres, bate-me. Mas dize-me. Tu tinhas pensado verdadeiramente nessa possibilidade com alguma existência. Isso é um absurdo. Afirmo-te. Uma ideia fixa. Foste tu que me descreveste como um monomaníaco. Quando me trouxeste para o ver. Mas nós, ontem, quer dizer, tu, com essas suposições. A respeito do pintor, deste lhe volta o juízo. Lindo assunto para conversa. Até é possível que fosse isso que o tivesse transtornado. Se eu tivesse sabido ao certo o que aconteceu no comissariado. E que aí, algum malandro, com essas suspeitas, o ofendeira. 1. Não teria consentido que lhe falassem disso ontem. Pois deve saber que esses monomaníacos tomam um mosquito e um elefante e veem em devaneios as coisas mais fantásticas. Se bem me lembro, ontem concluí claramente metade desse assunto. Do relato de Zamiotov. Não tenho dúvidas. Conheço o caso de um neurótico, quarentão, que não era capaz de aguentar diariamente a troça que um rapazinho de oito anos fazia dele. A mesa. E que, isso, assassinou. E repara, tão mal vestido, obrigado a suportar as insolências num polícia. Uma doença em princípio, e uma suspeita dessas. Avalia, portanto, um hipocondríaco em último grau e com essa vaidade furiosa. Esse amor próprio. É aqui que pode estar a explicação da doença. Sim, que diabo. No fundo, esses Amiótoov é um bom rapaz. Simplesmente. 1. Simplesmente fez mal. Ontem, em falar disso. É um terrível tagarela. Mas a quem é que lhe falou? A mim e a ti. E a Porfírio também. E que importância tem que o tenha contado também a Porfírio? Diz-me sinceramente. Tens alguma influência sobre essas mulheres? A mãe e a irmã? É que é preciso que sejam muito discretas. Hoje, com ele. Seluão, respondeu Razumikin involuntariamente. E que é que ele tratou esse tal Lugin daquela maneira? Um homem com dinheiro e que, segundo parece, não lhe desagrada, a ela. E ademais não tendo nada. Não é verdade ponto de interrogação. Eu sei lá disso. Exclamou Razumikin, irritado. Eu sei lá se elas têm muito ou pouco. Pergunta a quem quiseres. Pode ser que te informem. Livra, que te tornas às vezes muito estúpido. Ainda não te passou a bebedeira de ontem. Adeus. Agradece a Praskov e a Pavlovna, da minha parte, pela sua hospitalidade. Tinha a porta do quarto fechada. E quando eu lhe disse bonjour, do lado de fora, não me respondeu. Mas a sete levantou-se e levaram-me o samovar da cozinha, passando pelo corredor. Não tive a honra de vê-la. Às nove em ponto, Razumikin apresentou-se na pensão Bakaliev. Havia já muito tempo que as duas mulheres o aguardavam com impaciência estérica. Estavam fora da cama desde as sete, se é que não desde mais cedo ainda. Ele entrou sombrio como a noite e fez-lhes um cumprimento sem graça. E depois ficou aborrecido consigo mesmo. Causa disso. Mas não contara com a hóspeda. Ou que era ali que Sandrovna dirigiu-se para ele. Pegou-lhe em ambas as mãos e pouco que lhe as beijava. Ele lançou um olhar tímido para Dótia Romainovna. Mas até naquele rosto ativo havia naquele momento tal expressão de reconhecimento e amizade. Um tão delicado e exato respeito pela sua pessoa. Em vez de olharzinhos trocistas e desprezo mal disfarçado que, na verdade, se teria sentido mais à vontade se as tivesse vindo encontrar aborrecidas. De tal maneira que, agora, se sentia muito desconcertado. Felizmente que trazia um assunto de conversa já preparado e agarrou-se imediatamente a esse pretexto. Quando ouviu dizer que o seu filho ainda não acordara, mas que ia tudo bem. Ou que era ali que Sandrovna deu mostras de grande alegria. E que tinha muita, mas muita, muitíssima necessidade de falar o mais depressa possível com Razumekin. Vieram logo a seguir a pergunta relativa ao chá e o convite para o tomarem juntos. Elas ainda não tinham tomado estarem à espera dele. A Dótia Romainovna chamou. Acudiu um rapaz sujo e esforrapado. E foi a ele que pediram o chá, que acabaram lhes trazer. Mas com um aspecto tão pouco limpo e desarranjado. Que as senhoras ficaram muito aborrecidas. De boa vontade Razumekin se teria posto a censurar aquela pensão. Mas, recordando-se de Lujim, calou-se, atrapalhou-se. E ficou muito contente quando as perguntas de Pulkera e Alexandrovna começaram finalmente a chover sobre ele. Umas atrás das outras, sem interrupção. Enquanto lhes respondia esteve três quartos de hora falando. Mas constantemente interrompido e novamente interrogado. E apressou-se a participar-lhes os fatos mais importantes e indispensáveis. Os que conhecia do ano anterior. Da vida de Rodion Romainovitch. Incluindo uma minuciosa exposição de sua doença. É claro que passou muitas coisas alto. Entre outras a cena do comissariado. Com todas as suas consequências. Elas escutavam seu relato com avidez. Mas, quando ele pensava que já terminara e tinha satisfeito as suas ouvintes. Para elas parecia que ainda não começara. Diga-me. Diga-me o que pensa. Ah, desculpe-me. Mas ainda não sei o seu nome. Disse-lhe precipitadamente por que era a Liksandrovna. Dmitry Prokofit. Bem, pois veja. Dmitry Prokofit. Eu tenho muito, mas muito desejo de saber. Assim, de maneira geral. Como é que ele, agora, encara as coisas. Quero dizer. Não sei se me faço entender. Não sei como hei de exprimir-me. Ou, para melhor dizer. O que é que, agora, lhe agrada. E que é que, agora, o aborrece. Está sempre tão excitado. Quais são os seus desejos e, assim dizer, que ilusões alimenta. Quem é que exerce influência pessoal sobre ele? Numa palavra, eu queria. Ah, maminha. Mas como é possível responder assim, de repente, a tudo isso? Observou Duny. Ah, meu Deus. É que eu nem de longe esperava encontrá-lo assim. Dmitry Prokofit. Tudo isso é muito natural. Respondeu Dmitry Prokofit. Eu sou órfão de mãe. Mas o meu tio vem ver-me todos os anos e nunca consegue compreender-me. Nem sequer superficialmente. Apesar de ser um homem esperto. Além disso, durante os três anos que estiveram separados, passou-se muita coisa. Que hei de eu dizer-lhes. Já há meio ano que convivo com Ródica. Áspero, severo, altivo e orgulhoso. Nos últimos tempos. E pode ser que até já muito antes. Tornou-se rabugento e neurótico. Lá generoso e bom é ele. Não gosta de exteriorizar os seus sentimentos e prefere proceder com dureza a revelar meio de palavras aquilo que guarda no seu coração. Além disso, às vezes não é nada neurótico. Mas apenas freio de uma insensibilidade que toca a desumanidade. É assim mesmo. Como se nele altercassem dois caracteres desencontrados. Que se manifestassem alternadamente. Às vezes é terrivelmente taciturno. Não tem tempo para nada. Toda a gente o incomoda. E fica deitado sem fazer nada. Não ouve o que as pessoas dizem. Nunca se interessa a uma coisa que no outro tempo o interessou. É terrivelmente orgulhoso. Admira-se a si próprio e, segundo parece, tem algumas razões para isso. Bem, que mais? Eu creio que a vinda das senhoras há de exercer sobre ele uma influência salvadora. Ah, Deus queira! Exclamou o pulqueira Alexandrovna. Mortificanda pelas referências de Razumikin acerca do seu Ródica. Quanto a Razumikin, já acabara a olhar com mais atrevimento para Dórtia Romainovna. Olhou-a com bastante frequência enquanto falava. Embora de modo fugaz. Só um momento e afastando os olhos em seguida. A Dórtia Romainovna estava sentada mesmo e escutava atentamente. Depois levantou-se e pôs-se a passear novamente. Como era seu costume. Pelo quarto. De um lado a outro. De braços cruzados. Lábios frianzidos. Formulando de quando em quando uma outra pergunta. Sem interromper os seus passeios. Pensativa. Também tinha o hábito de não escutar o que os outros diziam. Trazia um vestido escuro. De tecido leve. E, atado ao pescoço. Um lenço branco com fios dourados. Vários indícios. Razumikin observou imediatamente que a situação das duas mulheres não podia ser mais miserável. Se a Dórtia Romainovna estivesse ataviada como uma rainha. Pensava ele que não lhe teria inspirado nenhum temor. Ao passo que assim. Talvez precisamente ter vindo encontrá-la pobremente vestido e reparado em toda aquela desemparada miséria. Mas aumentava o espanto no seu coração e temia qualquer das suas palavras ou gestos. O que. Não havia dúvida. Era inibidor para um homem que não precisava disso para duvidar de si próprio. Contou-nos muitas coisas curiosas acerca do caráter do meu irmão. Exprimiu-se imparcialmente. O que está muito bem. Eu pensava que o senhor sentia admiração a ele. Observou a Dórtia Romainovna sorrindo. Eu pensei. E com certeza que deve ser isso. Que. De permeio. Haverá uma mulher. Acrescentou. Pensativa. Eu não disse isso. Embora. Afinal. Pode ser que a senhora tenha razão. Simplesmente. O que. É que ele não ama ninguém e é possível que nunca chegue a amar. Disse Razumikin. Isso quer dizer que ele é incapaz de amar. Quer saber uma coisa. A Dórtia Romainovna. É que a senhora é muito parecida com seu irmão. Quase em tudo. Disse-lhe ele. De repente. De uma maneira que para si próprio foi inesperada. Mas. Recordando-se imediatamente do que acabava de dizer do irmão daquela moça. Corum violentamente ficou completamente atrapalhado. A Dórtia Romainovna não pôde deixar de sorrir ao contemplá-lo. Pode ser que estejam os dois um pouco enganados a respeito de Ródica. Interveio por que era Alexandrovna. Um tanto melindrada. Eu não falo do presente. Do Nítica. O que Piotr Petrovich escreve nessa carta. E o que o Ito supunhamos. Pode ser falso. Mas não pode imaginar. Dmitri Prokofiev. Como ele é fantasista. Assim dizer. Voluntarioso. Nunca confiou no seu caráter. Nem sequer quando tinha 15 anos. Estou convencida de que agora seria capaz de fazer qualquer coisa que nenhum homem pensaria algum dia fazer. E, sem ir mais longe, não sabe que, haverá ano e meio. Ele me surpreendeu. Desgostou e deixou quase as portas da morte. Quando se lembrou de se casar com essa. Sim, com a filha dessas Aniticina, a senhoria. Mas a senhora conhece a fundo essa história. Perguntou a Dórtia Romainovna. O senhor é capaz de imaginar. Continuou Pukier e Alexandrovna com veemência. Que nessa altura eu teriam detido as minhas lágrimas. As minhas suplicas. A minha doença e até talvez a minha morte. Devido a nossa angústia. A nossa miséria. Teria passado cima de todos os obstáculos com a maior tranquilidade. Dar-se-á o caso. Dar-se-á o caso de que não goste de nós. Ele nunca me disse uma palavra acerca dessa história. Respondeu Razumik em circunspecto. Mas soube qualquer coisa a respeito disso da boca da própria senhora Aniticina. A qual, na sua classe, não é das mais mexeriqueiras. E aquilo que lhe ouvi era um tanto estranho. E que foi que lhe ouviu? Perguntaram ao mesmo tempo as duas mulheres. Não, no fundo não é nada de especial. Só me disse que esse casamento. Que já estava combinado e que se não se realizou foi causa do falecimento da noiva. Não era muito do agrado da própria senhora Aniticina. Além disso, dizem que a tal noiva não tinha nada de graciosa. E afirmam até que era feia e muito freiaquinha. É. E estranha. Ainda que, segundo parece, tinha algumas boas qualidades. Não há dúvida de que algumas devia ter. Pois, de outra maneira, é impossível explicar. Dorte também não tinha. De maneira que ele não podia ter criado ilusões sobre esse ponto. Em geral, é difícil formar uma opinião sobre estes assuntos. Tenho certeza de que devia ser uma moça digna. Dorte, observou laconicamente a Dorte e a Romainovna. Deus me perdoe. Mas nessa ocasião fiquei tão satisfeita com a sua morte. Embora não saiba ao certo qual dos dois teria ficado a perder com esse casamento. Serio ela. Concluiu por que era Alexandrovna. Depois do que, com descrição e contínuos olhares para Dunia. Coisa que, evidentemente, era aborrecida para esta. Tornou a perguntar por menores da cena do dia anterior entre Rodion e Lugin. Aquele incidente, pelo visto, inquietava a mais do que tudo, infundindo-lhe até medo e colocando-a em sobressalto. Razumika entornou a contar-lhe tudo outra vez. Com toda a espécie de pormenores. Mas dessa vez acrescentou também a sua própria conclusão. Culpou freioncamente Raskolnikov pelo seu insulto propositado a Piotr Petrovich, sem insistir tanto na desculpa da doença. Já o tinha premeditado antes de ter adoecido. Disse. Também me quer parecer isso. Exclamou por que era Alexandrovna com uma expressão cansada. Mas ficou muito chocada porque razumika em se exprimisse com aquela descrição e até com certo respeito. A propósito de Piotr Petrovich. Também a Dótia Romainovna ficou impressionada. Qual é a opinião que o senhor tem sobre Piotr Petrovich? Perguntou por que era Alexandrovna, sem se poder conter. Não posso ter senão uma boa opinião acerca do futuro de sua filha. Respondeu Razumikin com firmeza e ardor. E não digo apenas motivos de falsa corteza. Mas sim por quê. Por quê? Ainda que fosse só porque foi a própria Dótia Romainovna que, sua livre vontade, se dignou escolhê-lo. Se eu, ontem, me espremia cerca dele dessa maneira, foi simplesmente porque eu estava vergonhosamente embriagado e até... Até tinha perdido o juízo. Sim, estava meio tonto. Mareado. Completamente louco. E hoje me sinto envergonhado. Corou e ficou calado. A Dótia Romainovna ruborizou-se também. Mas não interrompeu o silêncio. Não disser uma palavra enquanto se falou de Lugin. Entretanto, o que era Alexandrovna, sem se poder reprimir, dava visíveis mostras de impaciência. Até que finalmente declarou. Titubeando e sem desviar os olhos da filha. Declarou que atualmente a preocupava muito uma circunstância. Ora veja, Dmitri Prokofiev, começou. E vou ser completamente freanca com Dmitri Prokofiev. Não é verdade. Dune etica. Claro que sim. Mamiga. Observou a Dótia Romainovna sugestivamente. Aqui tem do que se trata. Disse precipitadamente Poukera Alexandrovna. Como se lhe tivessem tirado um peso de cima ao autorizarem-na a contar os seus desgostos. Hoje, muito cedo. Recebemos uma carta de Piotr Petrovich, em resposta àquela que nós lhe escrevemos ontem, anunciando-lhe a nossa chegada. Ora repare. Ontem devia ele ter vindo esperar-nos à estação, como tinha prometido. Em vez disso mandou lá um criado para nos receber. Com o interesse da pensão e a incumbência de nos indicar o caminho e participar-nos que ele, Piotr Petrovich, viria aqui visitar-nos hoje de manhã. Mas, em vez disso, recebemos hoje, pela manhã, esta carta sua. O melhor é o senhor mesmo lê-la. Há nela um ponto, e já vai ver qual é, que me deixa completamente desorientada. Já vai ver qual é e dar-me-á a sua opinião sincera. Dmitry Prokofit. O senhor conhece melhor do que nós o caráter de Ródica e é o mais indicado para aconselhar-nos. Previno de que o Dune etica já tomou a sua decisão desde o primeiro momento. Mas eu é que não sei o que hei de fazer. É. Pus no senhor todas as minhas esperanças. Razumikin desdobrou a carta, que tinha a data do dia anterior, e leu o seguinte. Excelentíssima senhora Pulkera Alexandrovna, tenho a honra de comunicar-lhe que, devido a obstáculos imprevistos que surgiram, não pude ir esperá-las à estação. Mas enviei para esse fim uma pessoa conveniente. Da mesma maneira me verei amanhã privado da honra de vê-la, devido a um assunto inadiável no Senado, e a fim de não me tornar um obstáculo para o seu encontro com seu filho de Adortia Romainovna com seu irmão. Não poderei ter a honra de visitá-las e apresentar-lhes os meus respeitos no seu domicílio se não às oito da noite em ponto, a propósito do que me permito dirigir-lhe um pedido encarecido. E acrescentarei, terminante, o de que na nossa entrevista não se encontre presente Rodion Romainovitch, pois ontem me insultou de uma maneira insolente e sem exemplo, na ocasião em que fui visitá-lhe estar doente. E, além disso, porque temos de ter pessoalmente uma explicação indispensável e pormenorizada a respeito desse caso, acerca do qual desejo conhecer a sua opinião pessoal. Ao mesmo tempo tenho a honra de participar-lhe que, se apesar do meu pedido me encontrasse aí com Rodion Romainovitch, me veria precisamente obrigado a retirar-me imediatamente e então seriam as senhoras as culpadas. Escreve isto supondo que Rodion Romainovitch, que quando visitei parecia tão doente, poderia curar-se no intervalo de duas horas, sair a ruir e encontrar-se com as senhoras. Convenci-me disso pelos meus próprios olhos, em casa de certo ébrio atropelado uma carruagem e que morreu em consequência do acidente, e a cuja filha, uma moça de má fama, entregou ontem nada a menos do que vinte rublos, com o pretexto de ajudar nas despesas do enterro, coisa que muito me surpreendeu, sabendo quanto lhe teria custado juntar essa quantia. Sem mais, com o testemunho da minha particular estima pela respeitável Adotia Romainovna, peço-lhe que se digne aceitar a expressão dos sentimentos de respeitoso afeto do seu humilde servidor. P. Lugin. Traço que devo eu fazer agora, Dmitry Prokofit? Exclamou-lhe que era Alexandrovna quase com lágrimas nos olhos, como iam de avisar Ródica de que não venha, ele, que ontem exigiu tão ativamente a ruptura com o Piotr Petrovich, e vir agora este dizer-lhe que não venha, pois, se ele chegar a saber, há de vir intencionalmente, e que irá acontecer depois. P. Faça aquilo que decidiu Adotia Romainovna, disse Razumikin tranquila e imediatamente. P. Aí, meu Deus, ela disse, sabe Deus o que ela disse, sem explicar-me o que se propõe. P. Ela disse que o melhor é dizer, o melhor, não, mas que terá de ser, fatalmente, é que Ródica esteja de propósito aqui às oito e que não tenham ambos outro remédio se não encontrarem-se. P. Eu, em compensação, estava disposta a não lhe mostrar esta carta e a pôr em prática, contando com o seu auxílio, qualquer estratagema para que ele não viesse, porque é tão irritável. E também não entendo nada a respeito desse caso do tal Abril que morreu e dessa tal filha. E como é que ele pôde entregar a tal filha o seu último dinheiro, que, que tão caro lhe custou, maminha, acrescentou Adotia Romainovna. P. Ele, ontem, não estava no seu perfeito juízo, declarou Razumekin, pensativo, se soubessem o que ele fez ontem em certa taberna, se bem que com inteligência, isso sim. 1. Não há dúvida de que ontem ele me falou de certo morte de uma moça. Sim, de fato, quando vinhamos para casa, simplesmente eu não percebi nada. Se bem que, outro lado, também eu ontem. O melhor é ir à própria maminha em cabelo. 2. Aseguro-lhe que, assim, poderemos decidir sem rodeios o que se deve fazer. Sim, e devia ser já agora. Meu Deus! 11 horas! exclamou, consultando o seu magnífico relógio de ouro e esmalte, que trazia ao pescoço, suspenso de um delicado fio veneziano, e que testoava terrivelmente do resto da sua apresentação. 2. Presente de casamento, pensou Razumekin. Ah, sim, já são horas. Anda, Dunietica, anda, disse Pulkera Alexandrovna, alarmada. É capaz de pensar que ainda estamos zangadas causa do que se passou ontem, se demorarmos ir vê-lo. 3. Aí, meu Deus! Enquanto dizia isso, deitava o chale apressadamente em cima dos ombros e punha o chapéu. Dunietica acabou também de arranjar-se. As suas luvas eram não só velhas, mas até rotas. No que Razumekin reparou, e, no entanto, aquela evidente pobreza no vestir conferia às duas mulheres um aspecto de especial dignidade que se encontra sempre nas pessoas que sabem usar um traje pobre. Razumekin olhou com admiração para Dunietica e sentiu-se orgulhoso acompanhá-la. Parece aquela rainha, pensou para consigo, que lavava suas meias na prisão. Não há dúvida nenhuma, uma verdadeira rainha, parece-o neste momento ainda mais do que no dos seus brilhantes triunfos e na sua coroação. Meu Deus! exclamou Pulkera Alixandrovna. Como poderia imaginar que havia de vir a ter medo de me encontrar com o meu filho, com o meu tão querido Ródica? Pois tenho medo dele, Dmitry Prokofit. Não tenha medo, maminha! disse Dunia, beijando-a. O melhor é ter confiança nele. Eu tenho. Aí, meu Deus! Eu também tenho e não pude dormir durante toda a noite! exclamou a pobre mulher. Saíram. Olha, Dunietica, sabes uma coisa? Esta manhã, quando estava meio adormecida, apareceu-me em sonhos a falecida Marfa Petrovna. Toda de branco. Aproximou-se de mim. Pegou-me numa mão. Inclinou a cabeça para mim. E estava com uma tão séria, tão séria, como se me censurasse. Será um bom agora? Aí, meu Deus! Dmitry Prokofit, o senhor ainda não sabe? Marfa Petrovna morreu. Não, não sabia. Quem era Marfa Petrovna? Morreu de repente. E imagine! Depois, maminha, interveio Dunia. Lembra-te de que ele ainda não sabe de que Marfa se trata. Ah! Não sabe? E eu pensando que o senhor já estava a par de tudo. Desculpe-me, Dmitry Prokofit. Desculpe-me. Desde há uns dias que não ando bem da cabeça. Eu o considero verdadeiramente como a nossa providência. Isso estou convencida de que estará a par de tudo. Considero o da família. Não leve a mal que eu fale assim. Aí, meu Deus! Que é isso que tem na mão direita? Magoou-se? Sim. Resmungou Razumikin. Muito satisfeito. Eu, às vezes, me deixo levar demasiado pelos meus impulsos. Tanto, que Dunia me corrige. Mas, meu Deus! Em que buraco ele vive? Já estará acordado? Essa mulher, a senhoria, considera isto um quarto. Escute. O senhor disse que ele não gosta de mostrar os seus sentimentos. Isso talvez eu vá aborrecê-lo com os meus freiaquesas. Não quererá ensinar-me, Dmitry Prokofit? Como devo conduzir-me com ele? Eu, o senhor sabe. Estou desorientada. Não lhe faça muitas perguntas se vir que lhe freia as assombrolho. Eu, sobretudo, não lhe fale muito acerca da saúde. Isso contrariou. Ah, Dmitry Prokofit, quanto custa ser mãe? Mas aqui está a escada. Que escada tão horrorosa? A senhora até está pálida. Acalme-se, minha querida mãe. Disse Dunia, acariciando-a. Ele deve considerar uma felicidade vê-la. E a senhora martirizar-se dessa maneira. Acrescentou, de olhos faiscantes. Esperem, que eu, primeiro, vou ver se ele já acordou ou não. As duas mulheres começaram a andar devagar atrás de Razumekin, que subia já as escadas. E, quando chegaram ao quarto andar e passaram diante da porta da senhoria, observaram que ela estava aberta de maneira que deixava uma freia esta pela qual espreitavam dois olhos negros e penetrantes. Na escuridão. Quando os olhos se encontraram, a porta tornou-se a fechar. De repente, com tal estrépito que Poukera e Alexandrovna esteve quase a lançar um grito de medo. Capítulo 3. Curado! Curado! Exclamou Zózimova alegremente, saindo a receber os que chegavam. Havia dez minutos que tinha chegado e sentara-se no mesmo canto da véspera, no divã. Raskolikov estava sentado no extremo oposto, completamente vestido e até cuidadosamente lavado e penteado, coisa que havia tempo não lhe acontecia. O quarto ficou cheio, mas, fosse lá como fosse, Nastácia ainda lá coube, atrás dos visitantes, para ficar escutando. De fato, Raskolikov estava quase completamente restabelecido, principalmente comparando seu estado com o da noite anterior, embora estivesse muito pálido, meditabundo e severo. Pelo seu aspecto exterior parecia um homem ferido ou que sofreia em si de alguma forte dor física, tinha o sobro olho frioanzido, os lábios apertados e os olhos alucinados. Falava pouco e de má vontade, como se o fizesse à força ou para cumprir uma obrigação, e de quando em quando manifestava uma certa inquietação nos gestos. Só lhe faltava um lenço do braço ao pescoço ou uma ligadura num dedo para que fosse completa a sua semelhança com um indivíduo que, exemplo, tivesse um panarício ou se tivesse ferido numa mão, ou qualquer outra coisa do gênero. Aliás, aquele rosto pálido e sombrio iluminou-se num instante como efeito de uma luz, quando a mãe e a irmã entraram. Mas isso não serviu senão para acrescentar à sua expressão, em vez da sua antiga severidade em si mesmada, algo de dor concentrada. Esse vislumbre não tardou a desaparecer, mas a dor persistiu. E Zosimov, que observava e atendia ao seu doente com todo o ardor juvenil de um médico que está no princípio da carreira, verificou nele, com espanto consequente, a vista da família, em vez de alegria, qualquer coisa como a resolução dolorosa e secreta de suportar um mau bocado. Qualquer contrariedade que não podia disfarçar. Mas pôde notar depois como quase cada palavra do diálogo seguinte parecia irritar e acirrar alguma ferida do doente. Embora, ao mesmo tempo, se admirasse de vê-lo naquele dia animado do poder de dominar-se a si próprio e ocultar os seus sentimentos de monomaníaco, prontos a estalarem, a menor palavra, num acesso de fúria. Sim, eu próprio vejo agora que já estou quase completamente bem, disse Rascólico beijando afetuosamente a mãe e a irmã, o que pôs imediatamente era diante de Alvoro supou que era Alexandrovna, e não digo como ontem, acrescentou, dirigindo-se a Razumikin e estendendo-lhe amistosamente a mão. Hoje até fiquei admirado vir encontrá-lo assim. Começou Zosimov, muito contente ver chegar os que entravam, porque em dez minutos já tivera tempo de perder o fio da conversa com o seu doente. Daqui a três ou quatro dias, se isto continuar assim, estará outra vez como antes, isto é, como há um mês ou dois, ou até como há três. Por que ele andava incubando isto já há muito tempo? Confesso agora que até é possível que tenha sido o senhor mesmo quem teve a culpa. Acrescentou com um sorriso discreto, como se ainda temesse irritá-lo. Pode muito bem ser assim. Acrescentou freiamente o Rascólico. Digo isso, continuou Zosimov em tom confidencial, porque o seu completo restabelecimento depende agora unicamente do senhor. Agora que já se pode falar com o senhor, desejava dizer-lhe que é preciso investigar as causas primordiais, radicais, assim dizer, que influíram na efetivação do seu estado mórbido, e será então o que se há de curar completamente, pois, de contrário, talvez ainda seja pior. Essas causas primordiais, ignoro-as, mas não tem outro remédio se não conhecê-las. O senhor é um homem inteligente e que sem dúvida alguma se observa a si próprio. A mim parece-me que o começo da sua doença coincidiu, em parte, com a sua saída da universidade. Para o senhor é impossível estar sem fazer nada, e, além disso, tenho a convicção de que o trabalho e a perseguição de um fim concreto haviam de ser-lhe muito benéficos. Sim, sim, o senhor tem toda a razão. Vou ver se entro o mais cedo possível na universidade, e então tudo caminhará sozinho. Como sobre rodas. Zosimov, que precipitara os seus sensatos conselhos, em parte para impressionar as senhoras, ficou um tanto desconcertado quando, ao terminar a sua arenga e passear o olhar sobre o seu interlocutor, lhe notou no rosto um acentuado sarcasmo. Aliás, isso durou apenas um momento. O que era Alexandrov na posse imediatamente exprimir a Zosimov a sua especial gratidão pela sua visita da noite anterior à hospedaria. Mas como é que o senhor foi visitá-las de noite? Perguntou Raskolnikov tanto inquieto. Então não descansaram da viagem. Ah, Ródica, isso foi as duas. Nós, em casa, tanto eu como Dunítica, nunca nos deitamos antes das duas. Eu também não sei como agradecer-lhe, continuou dizendo Raskolnikov, que freio anziu de repente as sobrancelhas e baixou a cabeça. Tirando a questão de dinheiro, desculpe que eu me refira a isso, dirigindo-se a Zosimov. Ignoro o que terei feito para merecer da sua parte uma atenção destas. Não compreendo. Simplesmente. E isso? Até se me torna aborrecido não compreender. Digo-lhe com toda freio anqueza. Não se cite, sorriu Zosimo avorçadamente. Lembre-se de que é o meu primeiro cliente. E quando um de nós começa a praticar a sua profissão, cria amizade ao seu primeiro doente. Como se fosse seu filho. E alguns ficam quase apaixonados. E eu, já sabe, não tenho grande clientela. E nem quero falar desse. Acrescentou Raskolnikov, apontando Razumekin, que só tem recebido de mim insultos e aborrecimentos. Não mintas. Estarás hoje sentimental? Gritou Razumekin. Se fosse mais perspicaz. Poderia ter visto que tal sentimento estava muito longe de Raskolnikov. E o que existia era completamente diferente. Adorte a Romainov na que o percebeu. Atenta e alarmada. Não perdi o irmão de vista. Da senhora também não me atrevo a falar. Mamiga. Continuou. Como se tivesse aprendido nessa manhã uma lição. Só hoje pude imaginar pouco mais ou menos o que deve ter sofreído aqui ontem. Esperando o meu regresso. Depois de ter proferido essas palavras, de repente, em silêncio e sorrindo, estendeu a mão à irmã. Mas dessa vez deixou transparecer nesse sorriso um sentimento real, autêntico. Dunia pegou na mão que se lhe estendia e estreitou-a com entusiasmo, alvoroçada e reconhecida. Era a primeira vez que ele se dirigia a ela depois do desgosto do dia anterior. O rosto da mãe iluminou-se de entusiasmo e de felicidade à vista definitiva da tácita reconciliação dos dois irmãos. Eia, é isso que eu gosto dele, murmurou Razumikin, que apreciava a cena, recostando-se energicamente na sua cadeira. Tem uns tais ímpetos. Como as coisas correm todas bem com ele, pensou a mãe para si mesma. Tem uns impulsos tão nobres. E com que delicadeza simples pôs ponto final a todo aquele mal-entendido de ontem com a irmã. Bastou estender-lhe a mão num momento e olhá-la com ternura. E que olhos tão lindos ele tem. E que bonita. É mais bonito ainda do que Dunítica. Mas, meu Deus, a roupa que ele traz. Que mal vestido está. Vá-se, o cacheiro da mercearia de Afanácea Ivanovitch. Anda mais bem vestido. Oh, que vontade eu tenho de abraçá-lo é. Depois punha-me a chorar. Mas não me atrevo, não me atrevo. Como pode isto ser, meu Deus? Embora fale com ternura, tenho medo dele. Mas que é que eu tenho medo dele? Ah, Ródica, talvez não acredites. Disse ela de repente, apressando-se a responder a sua observação. Que mal bocado passamos ontem, eu e Dunítica. Agora que já tudo passou e se acabou. E todos voltamos a ser felizes. Pode-se dizer. Calcula que viemos correndo até aqui para te abraçarmos. Viemos correndo quase desde o vagão do trem. E essa mulher? Sim, essa. Bom dia, Nastácia. Vai e diz-nos que tu estavas de cama com uma febre fortíssima e que tinhas acabado de te levantar e sem autorização do médico. Que tinhas saído para a rua, delirante, e que tinham ido à tua procura. Não podes imaginar o que isso foi para nós. A mim, veio logo a ideia ao trágico fim do tenente potântico, nosso conhecido, que era amigo do teu pai. Não te lembras dele, Ródica? Que se escapou também de casa com febre de uma maneira parecida. E foi cair no pátio, num poço, de onde só o puderam tirar no dia seguinte. Mas nós, não há dúvida de que ainda exagerávamos mais as coisas. Queríamos lançar-nos em busca de Piotr Petrovic para conseguir a sua ajuda. Porque o certo é que nós estávamos sós. Acrescentou com voz lastimosa e, de repente, parou, apercebendo-se de que mencionara Piotr Petrovic, e que isso era ainda muito perigoso. Apesar de serem já, agora, de novo, todos muito felizes. Sim, sim, tudo isso se vê, não há dúvida. Resmungou Rascolnikov como única resposta. Mas com uma tão distraída e pouco atenta, que Duny até olhou atônita. Não sei o que é que queria. Continuou ele fazendo esforços recordar. Sim, olha, mami em tu, Duny etica. Não vão pensar que eu não tinha a intenção de ser o primeiro a ir hoje ver-vos e que estivesse à espera que vocês viessem. Que dizes isso, Rúdica? Exclamou por que era a Aleksandrovna, também estupefata. Dar-se-á o caso de que esteja a responder-nos obrigação, pensou Duny etica. E faça as pazes e peça perdão como quem cumpre uma tarefa ou recita uma lição? Eu, assim que acordei, pensei em ir ver-vos, mas não pude causa da roupa. Esqueci-me de um dizer de ontem. Nastácia. Lava este sangue. Acabei agora mesmo de me vestir. Sangue? Que sangue? Exclamou, assustada. O que era a Aleksandrovna? Este. Não se assuste, mami. É sangue de ontem. De quando saí daqui com febre e encontrei um homem atropelado um coche. Um funcionário. Com febre? Mas se tu te lembras de tudo. Interrompeu Razumikin. É verdade. Concordou Raskolnikov com certa preocupação. Lembro-me de tudo. Até o último pormenor. Mas espera. Que fiz eu aquilo? Onde ia? Que dizia? Isso é que não consigo explicar. É um fenômeno muito conhecido. Interveio Zosimov. A execução do ato costuma ser magistral. Esplêndida. Mas a reconstituição dos trâmites é alterada e depende de várias impressões mórbidas. Qualquer coisa de semelhante ao que acontece no sonho. No fim de contas. Não deixe de estar certo que me tomem pouco mais ou menos um louco. Pensou Raskolnikov. Mas isso também acontece às pessoas sãs. Observou Dunietica. Olhando com inquietação para Zosimov. É uma observação absolutamente exata. Respondeu aquele. Neste sentido. Refetivamente. Todos nós. E com muita frequência. Somos quase de mentes. Apenas com a diferença de que os doentes estão um pouco mais loucos do que nós. Porque. Repare. É preciso distinguir. Mas é uma verdade que não existe o homem normal. De maneira nenhuma. Talvez entre dezenas. E pode até ser que entre centenas de milhares. Apenas se encontre um. E. Ainda assim. Em exemplares bastante freacos. Quando ouviu a palavra loucos. Que Zosimov. Preocupado com o seu tema favorito. Pronunciara indiscretamente. Todos frianziram o sobrolho. Raskolnikov continuou pensativo. Como se não tivesse dado atenção. E com um sorriso estranho nos lábios. Continuava pensando em qualquer coisa. Bem. E que foi feito desse homem atropelado. Interrompite. Exclamou Razumikin. O que? Respondeu aquele. Como se despertasse. Ah. Sim. Bom. É que estava escorrendo o sangue quando eu ajudei a conduzi-lo a casa. Para dizer a verdade. Maminha. Eu. Ontem. Fiz uma coisa imperdoável. De fato. Ontem. Estava meio tolo. Então não fui e dei o dinheiro que me mandara. A viúva. Para o enterro. É claro que se trata de uma pobre mulher tísica. Três órfãozinhos. Mortos de fome. E a casa vazia. E. Além do mais. Uma filha. Talvez a mãe também os tivesse dado. Se os tivesse. Aquela gente. Eu reconheço que não tinha o mínimo direito. Sabendo sobretudo quanto lhe custara juntar esse dinheiro. Para socorrer o próximo é preciso começar ter direito a fazê-lo. Se não. Crevestis. Se vos netes paz contentes. E possiarir. Não é verdade. Dunia. Trinta e seis traço. Não. Isso não é assim. Respondeu Dunia com firmeza. Ora. Também tu. Com opiniões. Resmungou ele. Olhando-a quase com ódio e sorrindo sarcasticamente. Eu devia ter contado com isso. Bem. Seja como for. É louvável. Para ti será melhor. E. Se chegas a um limite do qual não podes passar. Serás infeliz. Mas. Se o transpões. Talvez ainda sejas mais infeliz. Embora. No fim de contas. Tudo isso seja absurdo. Acrescentou irritado. De mau humor pela sua involuntária freionqueza. Eu só queria dizer que lhe peço perdão. Maminha. Terminou de modo cortante e brusco. Basta. Ródica. Eu tenho a certeza de que tudo que tu fazes é bem feito. Exclamou a mãe. Alvoroçada. Pois não deve ter essa certeza. Respondeu ele. E freio anziu os lábios num sorriso. Continuou em silêncio. Havia qualquer coisa de incomodativo para todos. Naquele diálogo. Naquele silêncio. Naquela reconciliação e naquele pedido de perdão. E todos o sentiam. Parece. Que tem medo de mim. Pensou Raskolnikovar a consigo. Olhando de suas lá e a mãe e a irmã. De fato. Quanto mais durava o silêncio. Mais se inquietava. Porque era a Liksandrovna. Na sua ausência. Parecia-me que as amava. Passou pela mente dele. Ouve. Ródica. Sabes que Marfa Petrovna morreu? Exclamou. De repente. O que era a Liksandrovna? Qual Marfa Petrovna? Oh. Meu Deus. Marfa Petrovna. Asvidrigailova. Escrevi-te tantas cartas a respeito dela. Ah. 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 Já me lembro. E de que morreu ela? Ah. A sério. E de repente estremeceu. Como se acabasse de perder o equilíbrio. Com que morreu? De que? Imagina. De repente. Disse primeiro Pulkera a Liksandrovna. Encorajada pela curiosidade. Morreu quando eu estava escrevendo-te aquela carta. Morreu nesse mesmo dia. Dizem que foi aquele homem terrível a causa da sua morte. Dizem que lhe deram uma surra enorme. Mas eles se davam assim tão mal? Perguntou ele. Dirigindo-se à irmã. Não. Pelo contrário. Ele era sempre muito paciente com ela. Até carinhoso. Em muitas ocasiões. Era até demasiado condescendente com o seu gênio. E assim durante sete anos. Simplesmente. Agora. Acabou-se-lhe a paciência de repente. Sendo assim. Não seria tão terrível. Visto que suportou sete anos. Mas tu. Dune Etica. Pareces defendê-lo. Não. Não. Era um homem terrível. Eu não posso imaginar nada mais terrível. Respondeu Dune quase num tremor. Freio anzindo as sobrancelhas e ficando pensativa. Isso aconteceu em casa dele. De manhã. Continuou dizendo precipitadamente porque era a Liksandrovna. Depois ela mandou logo atrelar os cavalos para dirigir-se à cidade. Assim que tivessem almoçado. Porque nesses casos ela ia sempre à cidade. Sentou-se à mesa e almoçou. Segundo dizem. Com muito apetite. Depois da sova. Aliás. Tinha ela sempre esse costume. E logo a seguir. Para não atrasar a partida. Foi tomar banho. Ela fazia tratamento de banhos. Tinha em casa uma fonte Freire. E todos os dias. Regularmente. Lá dava um mergulho. E foi assim que ela entrou na água e que lhe deu o ataque. Com certeza. Disse Zosimov. E ele batia-lhe até magoá-la. Isso tanto faz. Respondeu Dune. 1. A mãe tem uma predileção especial certos assuntos. Declarou Rascólico de repente. Mal-humorado e quase aflito. Aí. Meu querido. É que eu já não sabia de que havia de falar. Interrompeu Pulkera Alixandrovna. Mas mamãe tem medo de mim. Todos têm medo de mim. Exclamou ele com um sorriso forçado. E nisso tem razão. Disse Dune. Olhando Freire. Caí severamente para o irmão. A maminha. Quando subia as escadas. Vinha já benzer-se de medo. O rosto dele transtornou-se como se tivesse tido uma convulsão. Ah. Mas que disseste tu. Dune. Não fiques zangado. Ródica. Favor. Que disseste isso. Dune. Gritou. Fora de si. O que era Alixandrovna. Eu. Na verdade. Quando vinha para aqui. No vagão do trem. Não fazia outra coisa. Senão pensar no momento em que nos viríamos. E poderíamos falar das nossas coisas. Sentia-me tão feliz. Que nem vi o caminho. Era assim que eu vinha. E agora também me sinto feliz. Tu não. Dune. Eu sou feliz só te ver. Ródica. Pronto. Mãe. Murmurou ele perturbado. E. Sem olhar para ela. Apertou-lhe a mão. Depois teremos tempo de falar disso. Após ter pronunciado essas palavras tornou-a ficar perplexo e empalideceu. Outra vez uma como que nova e terrível sensação de freio mortal lhe correu pela alma. De repente compreendeu claramente o que acabava de pronunciar uma horrível mentira. Que não só não mais teria oportunidade de falar com ninguém. Como jamais teria de que nem com quem falar. A impressão dessa dolorosa ideia foi tão violenta que. Num momento. Se esqueceu quase completo de tudo. Levantou-se do seu lugar e. Sem olhar para ninguém. Quase saiu do quarto. Que tens? Gritou Razumikin. Pegando-lhe pelo braço. Tornou a sentar-se posse a passear silenciosamente a vista a sua volta. Todos olhavam para ele atônitos. Mas que é que estão todos tão murchos? Exclamou de repente. De uma maneira completamente inesperada. Digam qualquer coisa. Afinal. Que é que estão aqui? Vamos. Falem. Vamos conversar. Reunimos-nos aqui e não dizemos nada. Vamos. Digam qualquer coisa. Louvado seja Deus. E eu. Que pensava que ia dar-lhe a mesma coisa que lhe deu ontem. Disse Pouquera Alexandrovna persignando-se. Que tens tu? Rúdica. Perguntou a Dótia Romainovna com desconfiança. Nada. É que estava lembrando-me de uma coisa. Respondeu ele. E. De repente. Pôs-se a rir. Bom. Se assim. Não está mal. Eu também estava pensando. Resmungou Zosimov. Levantando-se do divã. Eu. No entanto. Tenho de retirar-me. Talvez passe aqui logo. Se puder. Cumprimentou e saiu. Que boa criatura. Observou Pouquera Alexandrovna. Sim. É muito bondoso. Uma ótima pessoa. Culto e inteligente. Disse de repente o rascolico. Com certa ligeireza inesperada. E uma animação que. Até então. Não manifestara. Eu não me lembro de onde é que o conheço. Ainda antes de adoecer. Creio que o conheci em qualquer parte. Mas este também é uma excelente pessoa. Disse. Apontando Razumekin. Simpatizas com ele. Dunia. Perguntou. E. De súbito. Sem saber que. Pôs-se a rir. Muito. Respondeu Dunia. Tu sempre tens coisas. Ordinário. Exclamou Razumekin. Terrivelmente perturbado e corado. E levantou-se da cadeira. O que era Alexandrovna. Sorriu levemente. Rascolico. Desatou numa gargalhada ruedosa. Mas aonde é que vais? É que eu também. Tenho que fazer. Tu não tens absolutamente nada que fazer. Fica. Zózimo foi-se embora e tu também queres ir. Não vás. Mas que horas são? Doze. Mas que relógio tão bonito tu tens. Dunia. Mas que é que ficaram outra vez tão calados. Sou só eu que faço a despesa da conversa. É um presente de Marfa Petrovna. Respondeu Dunia. E de muito valor. Acrescentou Pulkera Alexandrovna. Ah. 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 Mas que grande. Quase não parece de senhora. Gosto dele assim. Declarou Dunia. Pelo visto não é o presente de casamento. Pensou para se razumir que. E. Sem saber que. Ficou alvoroçado. E eu pensando que era presente de Lujim. Observou Rascolico. Não. Ele ainda não ofereceu nada a Dunia. Dunia. Ah. 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 Mamiga. Lembra-se de que eu estive apaixonado e com a intenção de me casar? Disse ele de repente. Olhando para a mãe. Que estava impressionada pelo aspecto que tão inesperadamente a conversa estava tomando. E pelo tom em que ele proferirá aquelas palavras. Ah. Sim. É verdade. Meu querido. O que era Alexandrovna olhou alternadamente para Dunietica e para Razumikin. Um. Sim. Mas que é que eu ia contar-lhes? Já quase não me lembro. Era uma moça doente. Continuou. Como se tornasse a mergulhar nos seus pensamentos íntimos e de olhos baixos. Perdidos no vago. Gostava de socorrer os pobres e sonhava entrar para um convento. E uma vez pôs-se a chorar quando me falava disso. Sim. Sim. Lembro-me. Lembro-me muito bem. Feiazinha. De ponto. Nem eu sei, verdadeiramente, que é que me comprometi com ela. Talvez ela estar sempre doente. Se tivesse sido entrevado ou curcunda ainda gostaria mais dela. Sorriu pensativo. Isso foi. Uma febre de primavera. Não. Não foi uma febre de primavera. Disse Dunia como vida. Ele olhou para a irmã. Atento e perturbado. Mas. Ou não ouviu ou não compreendeu as suas palavras. Depois. Com um ar meditabundo. Levantou-se. Aproximou-se da mãe. Abraçou-a. Voltou para o seu lugar e tornou-a sentar-se. Ainda gostas dela? Exclamou. Comovida. Ou que era a Liksandrovna? Dela. Agora. Ah. Sim. Está a referir-se a ela. Pois não. Tudo isso. Agora. É como se fosse uma coisa de outro mundo. Muito afastado. E tudo quanto me rodeia parece que não acontece aqui. Contemplou todos atentamente. A você. Exemplo. É como se a visse a milhares de quilômetros de distância. Mas sabe Deus que digo eu essas coisas. Quem é que o há de saber? Acrescentou. Desgostoso. E ficou calado. Pondo-se a morder as unhas e afundado na sua meditação anterior. Este quarto é tão feio. Rodka. Parece um sepulcro. Exclamou de repente Pulkiera Liksandrovna. Interrompendo o doloroso silêncio. Tenho a certeza de que metade da tua melancolia se deve a este quarto. Quarto. Respondeu ele. Ensimesmado. Sim. O quarto contribui muito. Eu também pensava nisso. Mas se soubesse o estranho pensamento que acaba de exprimir. Mamiga. Acrescentou de repente. Sorrindo de um modo enigmático. Um pouco mais. E aquela reunião. Aqueles parentes. Que tornava ver passados três anos de separação. Aquele tom familiar do diálogo. Uma vez que não podia fazer nada. Tornar-se-lhe iam. Provavelmente. Completamente insuportáveis. Mas havia um assunto inadiável. Que tinha de ficar irrevogavelmente resolvido naquele dia. Era essa decisão que tomara. Havia pouco. Quando acordara. Agora. Esse assunto era uma saída. E isso alegrava-o. Sabes uma coisa. Dunia. Começou. Sériecicamente. Eu desde já te peço perdão àquilo que aconteceu ontem. Mas acho que é um dever prevenir-te de que. Pelo que diz respeito ao principal. Não cedo nem um milímetro. Ou eu ao Lujim. Suponhamos que eu seja uma má pessoa. Mas tu não o deve ser. Chega um. Se te casares com o Lujim deixarei imediatamente de considerar-te minha irmã. Ródica. Ródica. Mas. Então. Insistes no mesmo de ontem. Indagou Poukera Alexandrovina com amargura. Para que has de tu tomar essa atitude? Não posso suportar isso. Ontem dizias o mesmo. Meu irmão. Respondeu Dunia com dignidade e também com sicura. Em tudo isso há um erro da tua parte. Passei a noite meditando. A procura desse erro. Consiste tudo em que tu. Pelo visto. Supões que me entregam a alguém. E com algum fim. Na qualidade de vítima. Mas não é assim. De maneira nenhuma. Eu me caso. Simplesmente. Seguindo a minha inclinação. Porque se me torna desagradável continuar solteira. Além do mais. Não há dúvida nenhuma de que me considerarei feliz. Se puder depois ser útil aos meus. Simplesmente isso não é o principal motivo da minha resolução. Mente. Pensou ele para consigo. Mordendo as unhas quase com raiva. Orgulhosa. Não quer confessar que está ansiosa. Poder dizer que é uma benfeitora. Oh. Que péssimos caracteres. Amam como se odiassem. Oh. E como eu. Os odeio a todos. Em resumo. Casar-me-ei com Piotr Petrovic. Continuou Dunia Etica. Porque. De dois males. Escolho o menor. Tenho a honesta intenção de fazer tudo o que ele espera de mim. E. Isso. Não engano. Que sorris dessa maneira. Também ela corara e pelos seus olhos passou um relâmpago de cólera. De fazer tudo? Perguntou ele sorrindo com rancor. Até certo ponto. Tanto a maneira como a forma com que Piotr Petrovic se comprometeu para comigo me demonstraram logo aquilo de que ele precisa. Não há dúvida de que ele tem talvez demasiado amor próprio. Mas eu espero que também há de apreciar-me. A mim. Que tornas a sorrir. E tu. Que tornas a corar. Tu mentes. Dunia. Mentes descaradamente. Simples teimosia feminina. Para pôres as coisas a teu gosto perante mim. Tu não podes sentir respeito Lugin. E eu o seis e falei com ele. Vendes-te com certeza dinheiro. E não há dúvida de que. Seja como for. Te conduzes com baixeza. Mas estou muito satisfeito porque. Ao menos. Ainda sejas capaz de corar. Não é verdade. Eu não estou mentindo. Exclamou Dunia. Perdendo toda a sua serenidade. Não me casaria com ele se não estivesse convencida de que ele sabia apreciar-me e estimar-me. Felizmente. Posso certificar-me disso. Sem ficar com dúvidas. Hoje mesmo. E este casamento não é nenhuma coisa. Haylis. Como tu dizes. Mas. Ainda admitindo que tu tenhas razão. E que eu. De fato. Estava decidida a cometer uma baixeza. De toda maneira. Não seria uma crueldade que tu me falasses como me falas. Que me exijas assim esse heroísmo. Que tu talvez não tenhas. Isso chama-se despotismo. Coação. Se eu causo a ruína de alguém. É unicamente a minha. Mas eu não matei ninguém. Que me olhas dessa maneira. Ródica. Que tens. Que te puseste tão pálido. Ródica. Que sentiste. Ródica. Meu filho. Meu Deus. Quase desmaia. Exclamou. Porque era a Liksandrovna. Não. Não. Foi uma tontura. Não é nada. Uma breve vertigem. Não chegou a ser um desmaio. Vocês têm a mania dos desmaios. Um. Sim. Que é que eu ia dizendo. Ah. Já sei. De que maneira pensas certificar-te hoje de que podes ter respeito ali de que ele. Te apreciou ou não. Conforme disseste. Creio que disseste que seria ainda hoje. Se é que eu ouvi bem. Um ponto de exclamação mamiga. Mostre a carta de Piotr Petrovitch ao meu irmão. Disse Dunietica. Ou que era a Liksandrovna entregou-lhe a carta com mãos trêmulas. Ele a recebeu com a grande curiosidade. Mas. Antes de abri-la. Olhou de súbito para Dunietica com certa admiração. É estranho. Exclamou. Ato contínuo. Como se de repente uma ideia nova tivesse acabado de assaltá-lo. Que me acalorou eu assim tanto. Para que toda esta gritaria. Vai e casa-te com quem quiseres. Disse isso como que apenas para si. Mas em voz alta. E. Durante um momento. Ficou olhando para a irmã com um ar preocupado. Finalmente abriu a carta. Conservando ainda a expressão de um certo espanto estranho. Depois procedeu a leitura. Devagar e atentamente. E repetiu-a duas vezes. O que era Alexandrovina estava numa grande inquietação. Embora todos os outros esperassem também alguma coisa de especial. O que para mim é assombroso. Começou ele. Depois de uns momentos de reflexão e devolvendo a carta à mãe. Mas sem olhar para ninguém em especial. É que ele seja advogado. Homem de negócios. E se exprima na conversação de uma maneira que é até. Amanerada. E. Apesar disso. Escreva tão mal. Houve um movimento geral. Não esperavam de maneira nenhuma aquela saída. Toda essa gente escreve assim. Observou bruscamente Razumekin. Mas tu leste a carta. Nós demos-lhe a ler. Rúdica. Pedimos-lhe conselho. Começou por que era Alexandrovina. Muito confusa. É um estilo processual. Atalhou Razumekin. É assim que redigem todas as folhas processuais. Processuais? Sim. É isso. Processual. De advogado. Nem demasiado vulgar. Nem demasiado literato. Advocatício. Piotr Petrovitch não esconde que recebeu uma educação de meia tigela. E até se gaba de se ter feito o si próprio. Observou a dote a Roma e novena. Um pouco ressentida pelo novo tom do irmão. Pois se se gaba. Lá deve ter as suas razões para isso. Não digo o contrário. Tu, Dunia, pelo visto ficaste ofendida eu ter tomado esta carta como pretexto para uma observação sem importância. E pensas que me pus a falar intencionalmente desses pormenores para te aborrecer. Mas não é nada disso. A mim aconteceu-me, a propósito de estilo, uma observação que não é superflua no caso presente. Há aí uma freiaze. Não culpem mais ninguém, se não a si próprias. Que não pode ser mais taxativa e clara. Sem contar com a ameaça de se ir imediatamente se eu me intrometer. Essa ameaça de retirar-se. Equivale a ameaça de vos abandonar se não for desobedientes. E de abandonar-vos. Agora, que vos fez vir a Petersburgo. Bem, vamos ver o que tu dizes. Pode uma pessoa dar-se ofendida perante essa freioz de Lugin. Como se fosse aquele que a tivesse escrito. E apontou Razumikin. Ou Zosimov. Ou qualquer outro de nós. Não. Não. Respondeu Dunia te que exaltando-se. Eu compreendo muito bem que se trata de uma expressão perfeitamente ingênua. E pode ser que tudo se reduza a que ele não sabe escrever. Nisso pensaste bem, irmão. Eu nem sequer esperava. Isso está escrito em estilo advocatício. E em estilo advocatício não era possível escrevê-lo de outra maneira. Embora talvez lhe tenha saído mais tosco do que lhe desejava. Além disso, eu tenho a obrigação de abrir-te um pouco os olhos. Nesta carta há também uma calúnia contra mim. E bastante relis. Eu dei ontem aquele dinheiro a uma viúva. Tuberculosa e esgotada de trabalhar. E não com o pretexto de ajudar ao enterro. Mas muito claramente para o enterro e não causa da filha. Uma moça. Como ele escreve. De má fama. E a qual eu nunca na minha vida a vir até ontem. Dei sobretudo a uma viúva. Vejo perfeitamente em tudo isso o confuso desejo de ofender-me e de provocar a discórdia entre nós. Expressão essa também processual. Quer dizer. Dirigida para um fim evidente e com o cuidado dos mais ingênuos. É um homem com alguma inteligência. Mas para proceder com inteligência. É preciso mais qualquer coisa. Tudo isso nos diz quem é esse homem. E parece-me que não deve gostar muito de ti. Falo-te assim. Irmã. Unicamente para tua orientação. Pois desejo sinceramente o teu bem. Dunietica não respondeu. Já tomara anteriormente a sua resolução e estava só em espera da noite. Bem. E que é que tu resolveste? Ródica. Perguntou por que era Alexandrovna. Ainda mais alarmada do que na véspera. Pelo subito e novo tom prático da sua conversa. Que é isso de resolver? É que. Repara. Piotr Petrov te diz-nos que tu não deverás estar conosco esta noite. E que. Em caso contrário. Ele se retirará. Isso. Tu pensavas vir? Quanto a isso. Não há dúvida alguma de que não compete a mim resolvê-lo. Mas. Em primeiro lugar. A você. Se é que essa exigência de Piotr Petrov te não ofende. E depois a Dunia. Se também não ofende a ela. Quanto a mim. Farei o que lhes parecer melhor. Acrescentou-se cicamente. Dunietica já tomou a sua resolução e eu estou completamente de acordo com ela. Apressou-se a afirmar por que era Alexandrovna. Eu resolveria pedir-te. Ródica. Isso mesmo. Pedir-te que estivesses presente a essa entrevista. Sem falta. Disse Dunia. Vens? Vou. E peço também ao senhor que venha ver nos 18. Acrescentou. Dirigindo-se a Razumikin. Mamiga. Eu também quero convidá-lo. Fazes muito bem. Dunietica. Se é isso que decidiram. Acrescentou Pulkera e Alexandrovna. É isso que há de ser. Isso, para mim, também é um alívio. Não gosto de fingimentos nem de mentiras. O melhor de tudo é falar com absoluta freionqueza. E agora lá contigo, Piotr Petrovich. Capítulo 4 Nesse momento a porta abriu-se devagarinho. E, olhando timidamente à sua volta, uma mocinha entrou no quarto. Todos se voltaram para olhá-la com espanto e curiosidade. A princípio, Raskolnikov não a reconheceu. Era Sônia C.M.O. 9 na marmelada ou a ponto. Tinha visto pela primeira vez na noite anterior. Mas apenas um instante. Num ambiente com um traje tal. Que na sua memória ficará a imagem de uma criatura totalmente diferente. Esta de agora era uma mocinha modesta. E até pobremente vestida. Muito nova ainda. Quase uma menina. Modesta e decentezinha. Com uma carinha ingênua. Mas um pouco sobressaltada. Vestia uma roupinha simples. Caseira. Na cabeça um chapelinho velho. Fora de moda. Mas trazia na mão. Como na noite anterior. A sua sombrinha. Ao ver o quarto cheio de gente. Contra o que esperava. Não só ficou embaraçada. Como completamente desorientada. Corou como uma criança. E até fez menção de retirar-se. Ah! É a menina! Disse Raskolnikov profundamente admirado. E, de súbito. Também ele ficou perturbado. Lembrou-se imediatamente de que a mãe e a irmã estavam já a par. Graças a carta de Lujim. Da existência de certa moça de má fama. Havia apenas um momento que protestara contra a calúnia de Lujim. Declarando que nunca antes vira referida a moça. E eis que ela. De repente. Vinha a ter com ele. Tudo isso passou vagamente durante um segundo pela sua imaginação. Mas reparando mais atentamente. Pôde ver que ela era uma criatura humilde. A tal ponto humilde que. E, de repente, lhe inspirou piedade. Quando a moça fez aquele movimento para se retirar. Assustada. Qualquer coisa se revelou a ele. Não a esperava. Disse atropeladamente. Detendo-a com o olhar. Faça favor de se sentar. Deve vir. Com certeza. Da parte de Katerina Ivanovna. Dê-me licença. Aí não. Aqui. Sentem-se todos. A chegada de Sônia. Razumikin. Que estava sentado em uma das três cadeiras de Raskolnikov. Mesmo junto da porta. Levantou-se para que ela pudesse entrar. A princípio. Raskolnikov indicou-lhe uma ponta do divã onde estivera sentado Zózimov. Mas. Reconsiderando depois que o divã era um lugar demasiadamente familiar. Apressou-se a apontar-lhe a cadeira de Razumikin. Senta-te tu aqui. Disse Razumikin. Acomodando-o na mesma ponta do divã que tinha ocupado Zózimov. Sônia sentou-se quase tremendo de medo e olhou timidamente para as senhoras. Era evidente que nem ela própria compreendia como é que podia estar sentada ali. Juntamente com elas. Quando pensou nisso sentiu-se tão atemorizada. Que de repente tornou-o a levantar-se. E. Completamente desorientada. Exclamou. Dirigindo-se a Raskolnikov. Eu. Eu. Vim só um momento. Desculpe ter vindo incomodá-lo. Babuceou. Foi Ekaterin Ivanovna quem me mandou. Porque não tinha outra pessoa de quem se valer. Ekaterin Ivanovna encarregou-me de lhe pedir que não faltasse amanhã no funeral. De manhã. Depois da missa. Em São Mitrofã. E depois a casa. A sua casa. Comer qualquer coisa. Dá-lhe-á uma grande honra. Mandou-me que lhe pedisse isto muito encarecidamente. Sônia acabou ficar completamente confundida e não continuou. Farei todo o possível. Sem dúvida alguma. Respondeu Raskolnikov levantando-se também. E. Muito perturbado. Não continuou. Mas faça o favor de se sentar. Dê-me licença dois minutos. E ofereceu-lhe uma cadeira. Sônia tornou-a sentar-se a olhar timidamente. De soslaio e muito envergonhada. Para aquelas duas senhoras. Acabando baixar os olhos. O lívido semblante de Raskolnikov ruborizou-se. O rapaz parecia completamente transtornado. Os olhos brilhavam-lhe. Mamiga. Dissem tom firme e resoluto. É Sônia Semyonov na Marmeladova. A filha desse mesmo infeliz senhor Marmeladov. Que ontem. Na minha presença. Foi atropelado um carro e do qual já lhe falei. O que era? Alexandrovina lançou um olhar a Sônia e piscou levemente os olhos. Apesar de toda a sua perturbação. Perante o firme e reprovador olhar de Ródica. Não pôde privar-se desse gosto. Dunietica olhou sério e atentamente para o rosto da pobre moça. E ficou a contemplá-la com perplexidade. Sônia, quando ouviu pronunciar o seu nome, tornou erguer os olhos. Mas ficou ainda mais embaraçada do que antes. Eu queria perguntar-lhe. Disse Raskolnikov, dirigindo-se a ela rapidamente. Como é que passaram hoje? Não as incomodaram? Refiro-me à polícia. Não. Tudo tem corrido bem. Não vê que se percebia claramente de que é que lhe morrera? Não nos incomodaram. Os que se queixaram foram os vizinhos. Que? Porque o cadáver esteve ali muito tempo. Porque, o senhor bem vê, como agora faz este calor e está um ar tão abafado. Isso ainda esta tarde o levam para o cemitério. Onde ficará até amanhã, na capela. A princípio, Ekaterina Ivanovna não queria. Mas acabou compreender que não era possível outra coisa. De maneira que hoje, isso pede-lhe que lhe dê a honra de assistir amanhã no funeral, na igreja. E de passar depois sua casa para tomar parte no jantar de enterro. Mas ela preparou um jantar? Sim, qualquer coisa. Encarregou-me com muita insistência de exprimir-lhe o seu agradecimento pelo donativo de ontem. Se não fosse o senhor, agora, não teria com o que fazer o enterro. E de súbito tremeram-lhe os lábios e o queixo. Mas dominou-se. Fez-se forte e apressou-se outra vez a fixar a vista no chão. Durante o diálogo, Raskolnikov observava. Atento. Era uma criaturinha magra e pálida. De feições bastante irregulares. Com qualquer coisa de agudo em todo o rosto. Com um narizinho e um queixo bicudos. Rigorosamente. Não se podia dizer que fosse bonita. Mas, em compensação, tinham uns olhos azuis tão claros. E, quando se animavam, a expressão do seu rosto assumia uma tal bondade e candura. Que cativavam involuntariamente. Havia no seu rosto e em toda sua figura um traço predominante. Característico. Apesar dos seus 18 anos parecia ainda mais nova. Quase uma menina. O que transparecia. De uma maneira até cômica. Em alguns dos seus gestos. Mas como é que. Contando com tão poucos recursos. E Katyerina Ivanovna pode pensar em jantares. Perguntou Raskolnikov. Prolongando o diálogo com insistência. É que. Repare. A sepultura será muito simples. E tudo será simples. De maneira que não sairá caro. Eu e Katyerina Ivanovna já fizemos a conta. E vimos que ainda nos fica qualquer coisa para essa refeição. E Katyerina Ivanovna tinha o maior empenho em que fosse assim. Ela está. Desolada. Ela sim. O senhor já conhece. É compreensível. É compreensível. Claro. Mas que está olhando tanto para o quarto. Ouça. Mamenga acaba de dizer que ela parece um sepulcro. O senhor deu-nos tudo quanto tinha. Ontem. Exclamou Sônia. De repente. A maneira de resposta. Com um murmúrio forçado e rápido. Tornando-a cravar os olhos no chão. Tremiam-lhe de novo os lábios e o queixo. Havia um momento que estava confusamente admirada perante o pobre quarto de Raskolnikov. E agora aquelas palavras escaparam-lhe espontaneamente. Seguiu-se um silêncio. Os olhos de Dunia e Tika iluminaram-se um pouco. E o que era Alexandrovina olhou para Sônia até com afetuosidade. Rodka disse. Levantando-se. Escusado será dizer que almoçamos juntos. Dunia e Tika. Vamos. Tu, Rodka. Podias sair. Passear um pouco. Depois detevaste. Descansavas e ias buscar-nos o mais depressa possível. Tenho medo de te termos cansado. Está bem. Está bem. Irei. Disse. Levantando-se com certa pressa. Mas suponho que não vão almoçar cada um ao seu lado. Exclamou Razumikin. Olhando com assombro para Raskolnikov. Que dizes? Que sim. Que irei. Claro. Claro. Mas fica aqui ainda um momento. Não precisa dele agora. Não é verdade. Maminka. Ou estarei eu a sambarcá-lo? Oh. Não. Não. Mas o senhor, Dmitry Prokofit, podia ter a bondade de vir almoçar conosco. Sim. Faça-nos o favor de aceitar. Pediu Dunítica. Razumikin fez-lhes um cumprimento e todo lhe irradiou uma certa perturbação. Um momento todos deram mostras de uma confusão estranha. Bem. Então. Adeus. Ródica. Isto é. Até logo. Não gosto de dizer adeus. Adeus. Nastácia. Ah. Lá disse eu outra vez adeus. O que era Alexandrovna fez também menção de cumprimentar Sônia. Mas o seu gesto não chegou a definir-se bem. E saiu do quarto precipitadamente. Mas Adortia Romainovna, como se esperasse a sua vez, ao passar atrás da mãe diante de Sônia, fez-se um cumprimento atento, cortês e completo. Sônia Etika ficou envergonhada. Correspondeu ao cumprimento com outro, rápido e alvoroçado, e uma espécie de comoção doentia se refletiu no seu rosto, como se a deferência cortês e Adortia Romainovna lhe tivessem sido penosas e mortificantes. Dúnia, adeus a ti também, exclamou Raskolikov já no patamar. Dá-me a tua mão, ao menos. Mas eu já dei a ti, não te lembras? Respondeu Dúnia, dirigindo-se a ele com um modo afetuoso e coibido. Mas que importa isso? Dá-me outra vez. E apertou com força os seus dedinhos. Dúnia Etika sorriu, corou, apressou-se a retirar a mão e correu atrás da mãe, toda alvoroçada, sem saber que, ora, assim é que está bem, disse ele a Sônia quando voltou para o seu lado, e olhou friancamente para ela. Deus tem os mortos na sua paz, mas que deixe viver os vivos. Não é assim? Não é assim? Não é verdade? Sônia contemplava quase com espanto seu rosto subitamente iluminado. Ele permaneceu um instante mirando-a de alto abaixo, em silêncio. De repente, toda a história do pai dela lhe acudiu à memória. Meu Deus, Dúnia Etika, exclamou Pukier e Alexandrovna assim que chegaram à rua. Olha, sinto-me bem contente ter saído dali, mas a minha vontade. Como é que eu podia imaginar ontem, no trem, que até isto havia de alegrar-me? Torno a repetir-lhe, maminha, que ele ainda está doente. Não reparou? Pode muito bem ser que tenha sofreído causa de nós e se afligisse. Temos de ser compreensivas. E muito, muita coisa se pode perdoar. Pois tu não deste mostras de ser compreensiva. Interrompeu a Pukier e a Alexandrovna com veemência e aborrecimento. Sabes uma coisa, Dúnia? É que eu estive olhando para vocês. Os dois. E tu és o seu vivo retrato. Não tanto na como na alma, são os dois melancólicos, os dois arredios e arrebatados, os dois ativos e generosos. Porque não é possível que ele seja um egoísta. Não é verdade, Dúnia. E quando penso que há de ir ter conosco esta noite, tenho um pressentimento. Não se preocupe, maminha. Será o que tem de ser. Dúnia Etika. Mas vê um momento só qual é a nossa situação. E se Piotr Petrovitch se arrependesse? Exclamou, de repente, indiscreta, a pobre da Pukier e a Alexandrovna. Mas como é que ele vai arrepender-se depois de tudo que há pelo meio? Respondeu Dúnia em tom cortante e depreciativo. Fizemos muito bem em sairmos agora. Interrompeu atabalhadamente Pukier e a Alexandrovna. Ele tem de sair para tratar de qualquer coisa. Mas não seja para tomar ar. Porque ali, naquele buraco, uma pessoa sufoca. Se bem que onde é que se pode tomar ar aqui? Aqui, nas ruas, está-se como em quartos sem janelas. Meu Deus, que cidade é esta? Espera, afasta-te para um lado. Se não esmagam-te, trazem para que não sei o quê. É um piano, afinal, como empurram essa? Olha, também me inquieta um pouco essa moça. Qual moça, maminha? Essa Sônia se amou novinha, a que acabou de entrar ali. E que? Por que me adivinha o coração, Dúnia? Bem, quer tu acredites ou não? Assim que ela entrou pensei logo que ela é que é a chave de tudo. Nada disso. Exclamou Dúnia com ar desgostoso. Lá está a maminha com os seus pressentimentos. Ele só a conhece desde ontem. E tanto que, quando ela entrou, nem a reconheceu. Pois então deixa ver. Tive um mau pressentimento. Sentimento, vais ver, vais ver. Pareceu-me que ficou cheia de medo. Mirava-me e remirava-me com tais olhos que eu não podia estar quieta na cadeira quando ele apresentou. Lembras-te? E o mais estranho para mim é ter Piotr Petrovich dito o que ela é. E ele, então, apresenta a mim e a ti também. Pelo visto gosta muito dela. Se fôssemos fazer caso de tudo o que nos dizem. De mim também falaram e escreveram. Já se esqueceu? Mas eu tenho a certeza de que ela é muito boa e de que tudo isso são mentiras. Deus queira. Piotr Petrovich é um vil caluniador. Disse Dunieti que inesperadamente. O que era Alexandrovina baixou a cabeça. O diálogo foi interrompido. Olha, vou esporte o assunto de que queria falar-te. Disse Raskolikov, conduzindo o Razumikin até a janela. Então digo a Ekaterin Ivanovna que o senhor irá. Babuciou Sônia, fazendo um cumprimento de despedida. Agora estou consigo. Sônia se amou Ivanovna. Nós não temos segredos. Não nos incomoda. Ainda tenho que dizer-lhe umas coisas. Olha, disse, encarando de repente Razumikin, sem acabar a freiaze. E como se a tivesse interrompido. Tu conheces esse? Bem, já sabes a quem me refiro, não é verdade? Como se chama ele? Porfiri Petrovic. Sim, é meu parente. Mas de que se trata? Acrescentou aquele com uma certa expressão de curiosidade. É desse assunto. Bem, daquele crime. De que falamos ontem. E cujo processo ele está organizando, não é? Sim. Mas, e Razumikin abriu de repente uns olhos enormes. É que ele anda investigando os nomes dos clientes da usurária e eu também tinha lá objetos. Pouca coisa. É claro, um anel que a minha irmã me ofereceu como recordação quando eu vim para aqui. E um relógio de prata, que era do meu pai. Tudo isso valerá ao todo uns 5 ou 6 rublos. Mas eu tenho essas coisas em grande estima serem recordações. Que hei de fazer agora? Não queria que esses objetos fossem vendidos. Sobretudo o relógio. Há pouco até tremei com medo de que a minha mãe mostrasse o desejo de vê-lo. Quando a conversa caiu sobre o relógio de Dunítica. É a única coisa que nos resta de meu pai. Ela até ficaria doente se o vendessem. Coisas de mulheres. Isso. Diz-me o que hei de fazer. Já sei que há de ser preciso fazer alguma declaração. Mas não seria melhor dizê-lo ao próprio Porfiri. Que te parece? O caso é urgente. É que tu bem vês. É muito provável que Maminka me faça alguma pergunta à mesa. Não é preciso declaração nenhuma. O que é preciso é herter com o Porfiri. Exclamou Razumikin com uma comoção invulgar. Ah! Como eu fico contente. Anda! Vamos já lá. É daqui a dois passos. Encontrá-lo-emos. Com certeza. Bem. Então. Vamos. Ele vai ficar muito. Muitíssimo. Mil vezes contentíssimo te conhecer. Eu lhe tenho falado muito de ti. Em várias ocasiões. Ainda ontem estivemos falando de ti. Vamos então. Com que então conhecias a velha? Esta agora. Olha como as coisas se encadeiam. Também. Ah! Sim. Sônia Ivanovna. Sônia Semyonovna. Retificou Raskolnikov. Sônia Semyonovna. Este é meu amigo Razumikin. Uma excelente pessoa. Se precisa sair. Começou Sônia. Sem olhar para Razumikin. E ainda mais envergonhadinha. Isso mesmo. Anda. Vamos. Resolveu Raskolnikov. Eu passarei sua casa ainda hoje. Sônia Semyonovna. Mas diga-me onde mora. Não parecia perturbado. Mas disse isso depressa e evasivamente evitando os olhares da moça. Sônia deu-lhe o endereço e. Quando o fez. Corou. Saíram todos juntos. Mas não fechas o quarto à chave? Perguntou Razumikin quando saía para o patamar atrás dele. Nunca fecho. Além disso. Há já dois anos que ando pensando em comprar uma fechadura. Disse despreocupadamente. Felizes aqueles que não tem nada que guardar. Acrescentou. Dirigindo-se a Sônia. E na rua pararam a porta. Vai para a direita. Não é verdade. Sônia Semyonovna. E. A propósito. Como é que me encontrou? Perguntou. Como se quisesse dizer-lhe qualquer coisa completamente diferente. Sentia vontade de olhar os seus olhos plácidos. Transparentes. E não conseguia completamente. Porque o senhor deu ontem o seu endereço à Polietica. A Polia? Ah. Sim. Polietica. É a sua irmãzinha. Mais nova. De maneira que lhe deu a minha direção. Parece que já se esqueceu. Não. Estou a lembrar-me. Eu já ouvira falar no senhor ao meu falecido. Simplesmente não sabia o seu nome. E hoje veio. E como já sabia o seu nome desde ontem. Perguntei. Onde mora o senhor Razcólico? Eu não sabia que o senhor também vivia num quarto subalugado. Mas adeus. Depois diria Ekaterina Ivanovna. Estava contentíssima poder finalmente retirar-se. Fui andando para trás. Correndo. Para que eles a perdessem o mais depressa possível de vista. E para poder percorrer rapidamente os vinte passos de distância que havia dali até a primeira embocadura. À direita. Quando finalmente viu-se sozinha. Andando ligeira. Sem olhar para ninguém nem reparar em nada. Pôs-se a pensar. A recordar. A evocar na imaginação todas as palavras ditas. Todas as circunstâncias. Nunca. Nunca ela sentirá nada parecido. Todo um mundo novo. Desconhecido e insuspeitado. Surgira na sua alma. Lembrou-se de repente de que Razcólico tensionava ir vê-la naquele mesmo dia. Talvez naquela mesma manhã. Quem sabe se naquele mesmo momento. Oxalá não seja hoje. Não seja hoje. Murmurava. De coração confreangido. Como se implorasse a alguém. A maneira de uma criança assustada. Senhor. A minha casa. Aquele quarto. E verá. Oh. Meu Deus. É. Não há dúvida de que causa disso. Não pôde eu reparar num cavaleiro. Que ela não conhecia. Que a seguia de perto. E se lhe atravessou no caminho. Vinha-a seguindo desde a própria porta da casa. Precisamente no momento em que os três. Razumiquim. Razcólico ouvia ela. Pararam para trocar ainda as últimas palavras. Já no passeio. Esse transeunte. Ao passar no lugar em que eles estavam. Teve um estremecimento quando ouviu no ar as palavras de Sônia. E perguntei. Onde mora o senhor Razcólico? Rápida. Mas atentamente. O homem olhou para os três. Sobretudo para Razcólico. Ao qual Sônia se dirigia. Depois olhou para a casa e reparou bem nela. Tudo isso durou apenas um segundo. E o transeunte não deixou de andar e procurou não chamar a atenção. Passou de largo. Amortecendo os passos. Como se esperasse alguém. Esperava Sônia. Viu que estava já a despedir-se e que Sônia ia seguir outra direção. Que ia para sua casa. Mas onde viverá ela? Parece-me que esta não me é desconhecida. Pensava. Recordando o rosto de Sônia. Preciso conhecê-la. Assim que chegou à embocadura da rua. Mudou de passeio. Tornou a olhar e viu que Sônia vinha já atrás dele. Seguindo o mesmo caminho e sem reparar em nada. Quando chegou à esquina. Ela meteu-se também pela embocadura. Ele caminhou atrás sem perdê-la de vista. Desde o outro passeio. Assim que andou cinquenta passos. Atravessou o passeio onde Sônia ia. Alcançou e pôs-se a escoltá-la a uma distância de cinco passos. Era um homem de uns cinquenta anos. De estatura acima da média. De ombros largos e altos. Que o faziam parecer encorcovado. Vestido com elegância e seriedade. Parecia um importante cavaleiro. Levava na mão uma bonita bengala. Com a qual batia no chão a cada passo. E calçava as mãos numas luvas flamantes. O seu rosto. Largo. Bochechudo. Era bastante simpático. E a cor da pele. Fresca. Nada petersburguesa. Os cabelos. Ainda fartos. Eram completamente loiros. E mal começavam a embranquecer. A barba ampla. Farta. Que lhe pendia como uma pá. Era ainda mais clara de cor do que o cabelo da cabeça. Tinha os olhos azuis e o olhar freio. Insistente e perscrutador. Os lábios muito vermelhos. Era. De uma maneira geral. Um homem muito bem conservado. E parecia muito mais novo do que era. Quando Sônia chegou junto do canal. Encontraram-se os dois no mesmo ponto do passeio. No momento em que olhou para ela. Ele viu o seu ensimesmamento e a sua distração. Assim que chegou a casa. Sônia entrou e ele fez outro tanto atrás dela. E como se sentisse certa estranheza. Já no pátio. Ela torceu para a direita. Para um canto. De onde a escada partia até o seu andar. Espere. Murmurou o incógnito cavalheiro. E começou a subir os degraus atrás dela. Foi só então que Sônia reparou nele. A moça subiu o terceiro andar. Entrou logo um corredor. E chamou no número 9. Em cuja porta estava escrito Agis. Capernaumov. Alfaiate. Espere. Tornou a repetir o desconhecido. Espantado com estranha coincidência. E chamou também o número 8. As duas portas ficavam a uns seis passos uma da outra. Mora em casa de Capernaumov. Disse ele olhando Sônia e sorrindo. Ontem. Cozeu-me um colete. Eu venho a esta outra porta. A casa de Madame Resliche. A senhora Karlovna. O que são as coisas? Sônia olhou atentamente. Vizinhos. Continuou ele dizendo com um especial bom humor. Olhe. Eu venho a cidade de três em três dias. Bem. Até vista. Sônia não lhe respondeu. Abriu a porta e meteu-se em casa. Sentia a vergonha. Não sabia de que. E uma espécie de receio. A caminho da casa de Porfírio. Razumikin ia numa disposição de espírito particularmente alegre. Isto. Meu caro. É formidável. Repetiu várias vezes. Estou tão contente. Tão contente. Que estará ele tão contente. Pensava Rascólico. Vem silêncio. Olha. É que eu não sabia que tu também figuravas entre os clientes da velha. É. É. Há muito tempo que estiveste pela última vez em casa dela? Mas que tolo tão ingênuo. Traço. Há muito tempo. E Rascólico varou a refletir. A uns três dias antes da sua morte. Creio que foi. Aliás. Não vou levantar os objetos neste momento. Fez notar com certa aprecia como se eles o preocupassem muito. Porque estou outra vez apenas com um rubro de prata. Causada-se três vezes maldito delírio de ontem. Referiu-se ao delírio de uma maneira especialmente sugestiva. Bem. Sim. 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 Concordou Razumikin apressadamente sem saber que. Foi isso que. Daquela vez. A mim. Em parte. Chocou-me. Sabes uma coisa. No meio do delírio tu também falavas de umas correntes e de uns anéis. Era isso. Era isso. Agora está tudo claro. Claríssimo. Olá. Com quem então já lhe tinha vindo isso a ideia? É um homem capaz de se sacrificar mim e. No entanto. É ver como ele está tão contente já poder explicar. Agora. Que eu. No meu desvario. Falasse de correntes. Essa ideia devia ter se arraigado em todos eles. Mas encontrá-lo emus. Perguntou em voz alta. Encontramos. Encontramos. Respondeu Razumikin. Pressuroso. É um homem formidável. Meu caro. Vais ver. Um pouco tolo. Quero dizer. É um homem mundano. Lá isso é. Mas eu chamo-o tolo no outro sentido. Um rapaz inteligente. Mesmo muito inteligente. Simplesmente. Tem uma maneira de pensar um pouco extravagante. Desconfiado. Cético. Cínico. Gosta de enganar. Isto é. De enganar. Não. Mas de atrapalhar as pessoas. É materialmente agarrado aos velhos métodos. Embora saiba do seu ofício. Lá isso sabe. Foi ele quem descobriu ano passado o autor daquele crime cuja pista se perdera completamente. Tinha muito. Muito desejo de conhecer-te. Mas que tem ele esse desejo assim tão grande. Não é porque. Olha. Nos últimos tempos. Quando tu caíste doente. Eu falava de ti a cada momento. Pois bem. Ele me ouvia. E. Como sabia que não tinhas podido terminar o teu curso de direito. Em virtude de determinadas circunstâncias. Disse. Que ponto de exclamação. De onde eu concluí. Bem. É tudo isso junto e mais alguma coisa. Ontem. Zamioto. Olha. Ródica. Eu. Ontem. Quando estava bêbado. Pus-me a contar-te uma história qualquer. Quando íamos para a tua casa. E tenho medo. Meu amigo. Que tu exageres as coisas. Estás ouvindo. Mas a que propósito vem isso? Talvez me tome louco. Sim. E é possível que tenham razão. E soltou um riso forçado. Sim. Sim. Isto é. Ufa. Não. Bem. Tudo isso que acabo de dizer. E o resto também. Era tolice e efeito da bebida. Mas que te desculpas. Já estou tão farto disto tudo. Exclamou Rascolico com um aborrecimento exagerado. Se bem que. Além de tudo mais. Estivesse. Em parte. Fingindo. Bem sei. Bem sei. Compreendo. Podes ter a certeza de que compreendo. Até tenho vergonha de falar nisso. Então. Se tens vergonha. Não fales. Ficaram ambos calados. Razumikin estava mais que entusiasmado. E Rascolico reparava nisso com repugnância. O que outro lhe disse a cerca de Porfíria acabou desassossegá-lo. A este também é preciso inspirar dó. Pensou. Em palidecendo e confreio angido. Lhe inspirar-lhe com toda a naturalidade. O mais natural de tudo seria não lhe inspirar. Dominar-me para não lhe inspirar. Não. Isso de dominar-me já não seria natural. Bem. Já se vai ver o aspecto que as coisas tem ali. Farei bem o mal e ir até lá. A borboleta. É ela própria que voa para a chama. Sinto o pulsar do coração. Sinal de que não faço bem. É nesse prédio cinzento. Indicou Razumikin. O mais importante de tudo é o fato de Porfíria saber que eu estive ontem no andar daquela bruxa e perguntei pelo sangue. É preciso adivinhá-lo num momento. Desde o primeiro olhar. Ler-lhe na vírgula assim que entrar. De contrário. Sou um homem perdido. Bem sei. Traço. Sabes uma coisa. Disse, encarando de repente com Razumikin e sorrindo maliciosamente. Eu, meu amigo, já notei, desde esta manhã, que te encontras num estado de comoção invulgar. É verdade ou não? Que comoção? Estás absolutamente enganado. Rebateu Razumikin. Não, meu amigo. Vê-se. Estavas sentado na cadeira de uma maneira como nunca te sentas. Quase mesmo à beira. E parecia que tinhas convulsões. Remexias-te para um lado e para outro. Tão depressa te aborrecias. Como? Sem se saber que? Ficavas com uma muito derretida. Até coravas. Sobretudo quando te convidaram para almoçar. Puseste-te terrivelmente corado. Nada disso. Tudo isso é mentira. Que me dizes isso? És tímido como um colegial. E lá tornaste-te-o a corar. És um porcalhão. Mas que ficas assim? Tão atrapalhado. Romeu. Deixa estar que ainda hoje o hei de dizer num certo lugar. Ah, ah, ah. Vou fazer com que Maminga se ria. E outra pessoa também. Ouve. 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 Olha que isso não é para brincadeiras. Olha que. Que irá ele fazer? Oh diabo. Gritou finalmente Razumiquim. Transido de espanto. Mas que vais tu contar-lhes? Eu, meu amigo. Sempre és um porcalhão. É simplesmente um botão de rosa primaveril. Se tu soubesses como isso te fica bem. Um Romeu com dois metros de altura. E como te arranjaste hoje. Estás um primor. Mas quando é que se viu uma coisa destas? Se até pós-brilhantina. Ora deixa lá ver. Baixa a cabeça. Porcalhão. Rascolico riu-se com tal vontade. Que parecia não se poder conter. E, rindo assim. Entraram ambos no quarto de Porfírio e Petrovitch. Era isso que Rascolico desejava. Que, no quarto, pudessem ouvi-los entrar a rir. Com um riso que se prolongava até a entrada. Nenhuma palavra. Ali. Senão. Faço-te empapa. Disse Razumiquim. Em voz baixa e furioso. Arrascolico. Puxando-lhe pelo ombro. O capítulo 5 entraram no quarto. E ele fê-lo com o aspecto de quem se esforça ao máximo reprimir o riso. Atrás dele. Com a completamente crispada pelo furor. Vermelho como um tomate. Desajeitado. E Arrasumiquim. Tanto o seu rosto como toda a sua pessoa eram naquele momento verdadeiramente grotescos. E justificavam os risos de Rascolico. Este. Antes que tivessem dado ele. Fez uma reverência. Parando no meio da sala. E ficou olhando interrogativamente para o seu dono enquanto lhe estendia a mão. Esforçando-se no entanto. Aparentemente. Conter a sua hilaridade. Mas. Mal tivera tempo de por uma série murmurar alguns sons. Quando. De repente. Como se fosse involuntariamente. Tornou a fixar os olhos sobre Arrasumiquim. E não pôde reprimir-se. O riso contido brotou tanto mais irreprimível. Quanto mais esforço fizera até então para dominar-se. A extraordinária indignação que aquele riso cordial infundia em Arrasumiquim. Comunicava a cena um caráter de freianca alegria e. Sobretudo. De naturalidade. Arrasumiquim secundava intencionalmente. Ufa. Que diabo. Exclamou iracundo. Gesticulando e dando uma pancada num pequeno candeeiro sobre o qual havia um copinho de chá. Caiu tudo ao chão ruidosamente. Mas para que é tanta algazarra. Meus senhores. Isso significa uma perda para o estado. Exclamou Porfiry Petrovd jovialmente. A cena corria desta maneira. Raskolikov. Com as suas risadas. Esquecer a sua mão na do dono da casa. Mas. Consciente da sua ação. Aguardava o momento de acabar o cumprimento da maneira mais rápida e natural. Arrasumiquim. Que acabara ficar completamente atrapalhado com a queda do candeeiro e com a quebra do copo. Contemplou os cacos com uma expressão sombria. Cuspiu e afastou-se logo em direção à janela. Onde ficou de costas para os amigos e de sobrou-lho ferozmente carregado. Olhando para fora mas sem ver nada. Porfiry Petrovd pôs-se a rir. E ria com vontade. Embora fosse evidente que lhe era indiferente ouvir uma explicação. Num canto. Sentado na sua mesa. Estava Zamyotov. Que se levantar um pouco quando viu entrar os visitantes e esperava. De boca aberta num sorriso. Mas contemplando a cena com perplexidade e até receoso. E Arrascolykov. Com uma evidente curiosidade. A inesperada presença de Zamyotov causou-lhe uma desagradável impressão. Eis. Há que uma coisa que deve ser tomada em conta. Pensou. Queira desculpar. Começou Arrascolykov. Fingindo-se embaraçado. Ora essa. Tenho muito prazer. Os senhores entraram de uma maneira muito engraçada. Mas que. Nem ao menos nos quer dar os bons dias. E Porfiry Petrovd apontou Razumikim com um gesto. Amor de Deus. Não sei que te puseste assim comigo. A única coisa que eu lhe fiz foi dizer-lhe durante o caminho que ele parecia um Romeu é. Demonstrar-lhe. E. Que eu saiba. Não se passou mais nada. Porco. Respondeu Razumikim sem se voltar. Isso quer dizer que ele tem sérias razões. Quando se aborrece. Assim. Só uma palavrinha. Observou Porfiry rindo. Bem. Tu. Juiz de instrução. Vão todos para o diabo que os carregue. Exclamou Razumikim. E. De repente. Pondo-se também a rir. Com a mais alegre deste mundo. Como se nada se tivesse passado. Aproximou-se de Porfiry Petrovd. Trossista. Vocês são todos uns imbecis. Vamos ao que interessa. Aqui tens o meu amigo Rodion Romainovitch Raskolikov. O qual. Antes de mais. Me ouviu falar de ti. E tinha muita vontade de conhecer-te. E. Além disso. Precisa de falar-te num assunto. Olá. Zamiotov. Então estás aqui? Mas. Então. Conhecem-se. Desde quando? Mas esta. Pensou Raskolikov. Zamiotov. Pareceu ficar um tanto perturbado. Mas não muito. Conhecemos-nos ontem em tua casa. Disse com despreocupação. Isso significa que Deus não dorme. Desde a semana passada que não fazia outra coisa se não insistia comigo para que tu apresentasse. Porfiry. E afinal não precisaram de mim para se conhecerem. Onde tens o tabaco? Porfiry Petrovd estava em traje caseiro. De roupão. Roupa interior muito limpa. E chinelos. Era um homem de uns 35 anos. De estatura um pouco abaixo da média. Um tanto cheio e até com o ventre proeminente. De completamente rapada. Sem bigode nem suíças. Com o cabelo cortado rente na sua cabeça grande e redonda. Que formava uma protuberância muito arredondada. Sobretudo no cachaço. A vírgula cheia. Redonda e um pouco achatada. Era de uma cor doentia. Amarelo escura. Mas muito viva e até risonha. Se não fosse a expressão dos olhos de um certo brilho aquoso. Cobertos de umas pestanas quase brancas. Sempre em movimento. Como se estivesse piscando os olhos alguém. Poder-se ia qualificá-la de bonachirona. O olhar desses olhos formava um contraste estranho com toda a sua figura. Em que havia algo de feminino. E comunicava-lhe uma seriedade maior do que a primeira vista. Se podia esperar. Assim que ouviu dizer que o visitante tinha um assunto a tratar consigo. Porfiri Petrovich pediu-lhe imediatamente que se sentasse no divã. Sentando-se ele na outra ponta. E ficou olhando para ele. Na expectativa imediata da exposição do assunto. Com essa tensão forçada e demasiado séria. Que até aborrecida e perturba pela primeira vez. Sobretudo a um desconhecido. E, principalmente, se aquilo que se tem a dizer não tem importância proporcional com a deferência que se lhe empresta. Mas Raskolikov expôs-lhe o assunto em freazes breves e despreocupadas. Com toda clareza e precisão. E ficou tão satisfeito consigo próprio que até teve tempo para reparar muito bem em Porfiri. Porfiri Petrovich também não afastou dele a vista nenhuma só vez. Durante todo esse tempo. Razumikin, que se colocara em frente deles na mesma mesa. Seguia com a dor e impaciência a exposição do assunto. Passeando alternadamente e olhar de um para o outro. O que, de certa maneira, era inconveniente. Imbecil. Murmurou Raskolikovara consigo. Deve participar a polícia. Respondeu Porfiri com o ar mais objetivo deste mundo. Comunicando-lhe que, estando a par desse acontecimento, ou seja, desse crime. Pede, sua vez, que seja comunicado ao juiz de instrução, encarregado do processo. Que tais e tais objetos lhe pertencem e que os deseja reaver. Ou então. Mas depois lhe escreverão. O pior é que, agora, neste momento, objetou Raskolikov, fazendo o possível parecer inquieto. Ando muito mal de dinheiro. E nem sequer essa insignificância poderia. Eu, repare, só queria, agora, apenas fazer constar que esses objetos são meus. E quando tiver dinheiro. Isso é indiferente. Respondeu Porfiri Petrovic, acolhendo com toda a freiesa aquela declaração financeira. Além disso, se assim o desejar, o senhor pode inscrever-me a mim, diretamente. Nesse sentido, dizendo que, estando a par do caso, como esses objetos lhe pertencem. Pede, em papel comum. Apressou-se a interrompê-lo Raskolikov, tornando-a mostrar interesse pelo aspecto financeiro do assunto. Oh, em qualquer. E, de repente, Porfiri Petrovic ficou olhando com certo sarcasmo. Pestanejou e pareceu piscar-lhe os olhos. Se bem que isso pudesse ter sido uma ilusão de Raskolikov. Porque foi apenas uma coisa de um segundo. Mas, pelo menos, houve qualquer coisa. Raskolikov era capaz de jurar que ele lhe piscara os olhos. Sabia-se lá que, sabe tudo, passou-lhe pela mente, num relâmpago. Desculpe ter vindo incomodá-lo a esta ninharia. Continuou, um tanto apressado. Os referidos objetos valerão, no máximo, cinco rublos. Mas eu tenho uma estima especial a eles. Porque são recordações daqueles que nos ofereceram e, francamente, quando soube daquilo, tive muito receio. Ah! Isso ficaste tão impressionado quando eu disse ontem a Zosimo ao que Porfiri andava investigando quais eram os clientes da velha. Disse Razumik intencionalmente. Aquilo já era insuportável. Raskolikov não pôde conter-se e acestou sobre ele os olhos, fulgurantes de cólera. Mas em seguida dominou-se. Meu caro, pelo visto, tu queres troçar de mim. Disse, encarando-o numa excitação habilmente fingida. Concordo que talvez eu tenha demonstrado excessiva inquietação causa dessas velharias. Mas, causa disso, ninguém me pode acusar. Nem de egoísta, nem de cobiçoso. Pois essas insignificâncias podem muito bem não selam meus olhos. Disse-te há pouco que esse relógio de prata, que não vale mais do que um grosche, é a única coisa que me resta de meu pai. Podes rir-te de mim. Mas veio da minha mãe. E encarou. De repente, Porfiri. E, se ela soubesse, apressou-se a dirigir-se a Razumikin. Esforçando-se sobretudo fazer com que lhe tremesse a voz. Que eu me tinha desfeito desse relógio. Garanto-te que teria um desgosto enorme. Mulheres. Mas não é nada disso. Não foi essa a minha intenção. Muito pelo contrário. Gritou com amargura Razumikin. Teria eu dito isso com naturalidade? Não terei exagerado. Disse Raskolnikov para si mesmo. Que disse-o isso de mulheres. De maneira que a sua mãe veio visitá-lo. Perguntou Porfiri Petrovich. Qualquer motivo. Veio. E desde quando aqui se encontra? Desde ontem. Porfiri ficou calado. Como se refletisse. Os seus objetos não se encontram nesse caso e não podem ser vendidos. Continuou a dizer. Tranquila e freiamente. Havia já muito tempo que eu esperava vê-lo aqui. E. Como se não tivesse dito nada. Aproximou com cuidado o cinzeiro de Razumikin. Que deixava cair sem cuidado alguma cinza do cigarro sobre o tapete. Raskolnikov estremeceu. Mas Porfiri parecia nem sequer olhar para ele. De tão preocupado com o cigarro de Razumikin. O que? Já o esperavas? Mas. Acaso. Sabias tu que ele tinha ali objetos empenhados? Exclamou Razumikin. Porfiri Petrovich encarou diretamente o Raskolnikov. Os dois objetos que lhe pertencem. O anel e o relógio. Tinha-os ela embrulhados num papelinho. E nesse papelinho estava escrito o seu nome. Muito claro. A lápis. Bem como o dia do mês em que os empenhara. É curioso como o senhor repara em tudo. Disse Raskolnikov. Sorrindo desajeitadamente e lutando. Sobretudo, olhá-lo diretamente nos olhos. Mas não pôde conter-se e em seguida acrescentou. Há um momento eu imaginava que os clientes deviam ser muitos. Com certeza. E que lhe devia ser muito difícil recordar-se de todos. O senhor. Em compensação. Tinha-os a todos afetuosamente no pensamento. É. Interrompeu-se. Estúpido. Freaco. Que teriam acrescentado isto. Pensou. Conhecemos já quase todos os clientes. De maneira que o senhor é o único que ainda não apresentou a sua reclamação. Respondeu Porfiri com os assomos. Quase imperceptíveis. Desombaria. Eu não estava bem de saúde. Sim. Ouvi falar nisso. Disseram-me também que o senhor estava muito excitado. Não sei que motivo. Neste momento parece-me que também está um pouco pálido. Nada disso. Pelo contrário. Estou completamente restabelecido. Disse Raskolikov. Grosseiro e hostilmente. Mudando subitamente de tom. Fervia em cólera e não podia conter-se. Vou denunciar-me com esta cólera. Tornou a pensar. Mas que me martirizam. Completamente bom não está. Contradisse Razumikin. Ainda ontem estava quase sem conhecimento. Delirando. Mas queres acreditar. Porfiri. Assim que pôde ter-se de pé. E assim que nós saímos dali. Eu exósemo. Ontem. Vestiu-se. Escapou-se e foi não sei onde. E lá andou quase até de madrugada. E isso no mais completo estado de delírio. Garanto-te. Portanto já podes imaginar. É um caso interessante. Disseste no mais completo estado de delírio. Faz o favor de falar. E Porfiri moveu a cabeça num gesto um pouco feminino. Oh. É um disparate. Não acredite nele. Se bem que não é preciso ser eu a dizer-lhe que não acredite. E Rascolnikov deixou transparecer já um mira excessiva. Mas Porfiri procedeu como se não tivesse ouvido essas estranhas palavras. Mas como é que tu podias sair de casa se não estivesses delirando? Insistiu Razumikin. Que saíste. Para quê? E, sobretudo, que saíste às escondidas. Ora vejamos. Estarias tu em teu perfeito juízo? Agora que o perigo já passou. Posso falar-te francamente. É que ontem todos me aborreceram. Disse Rascolnikov dirigindo-se a Porfiri com um sorrisinho indolente de censura. E eu saí de casa com a intenção de procurar outro quarto onde não pudessem dar comigo e levei a mão cheia de dinheiro. Ali está o Sr. Zamiotov, que viu o dinheiro. Ora vamos lá ver. Sr. Zamiotov. Eu, ontem, estava em meu perfeito juízo ou estava delirando. Vamos. Decido o senhor sobre esta questão. Disse-lhe que, nesse momento, de boa vontade teria estrangulado o Zamiotov. O seu olhar e o seu silêncio desagradaram-lhe completamente. Em meu entender, o senhor falava muito sensatamente e até com malícia. Simplesmente estava muito excitado. Opinoucicamente Zamiotov. Mas hoje o Nikodin Fomit informou-me. Interveio por Firi Petrovic, que, ontem, já bastante tarde, o encontrou em casa de certo funcionário, atropelado um carro. Isso mesmo. A propósito desse funcionário, interpôs Razumekin. Só isso bastaria. Não te portaste aí como um tolo? Deste a viúva tudo quanto tinhas contigo para o enterro. Porque, está bem, se querias socorrê-la. Podias ter lhe dado quinze rublos, vinte rublos, mas ficando ao menos com três para ti. Mas tu, Zaz, entregaste-lhe nada mais nada menos do que vinte e cinco rublos. Mas tu não sabes que é possível que eu tenha encontrado um tesouro. Foi isso que, ontem, me mostrei tão liberal. Olha, o senhor Zamiotov sabe que encontrei um tesouro. Mas desculpe, disse, encarando de lábios trêmulos com porfire. Há já meia hora que estamos entretidos com tolices. Estamos a aborrecê-lo. Não é verdade? Nada disso. Pelo contrário. Se soubesse como me interessa. É curioso vê-lo e ouvi-lo. E, confesso-lhe, congratulo-me muito porque se tenha resolvido, finalmente, a reclamar. Mas dê-nos ao menos um pouco de chá. Já temos a garganta seca, exclamou Razumikin. Ótima ideia. Fazemos-te todos companhia. Mas não quererás também qualquer coisa de mais substancial antes do chá? Ponto de interrogação. Claro que sim. Porfire Petrovich afastou-se para pedir o chá. As ideias entrechocavam-se num redemoinho. No cérebro de Raskolnikov, estava terrivelmente excitado. O mais importante é que não procurem esconder-se e não andem portas-traversas. E a propósito de que, se não me conhecias, falaste de mim com Nicodem Fumit? Pelo visto nem sequer pretendem ocultar que me seguiam a pista, como sabujos. Com que freionquesa me cospem na ponta de exclamação, e tremia de raiva. Pois bem, patam de uma vez e não andem a brincar como o gato com o rato. Isso não é delicado. Porfire Petrovich, olha que pode acontecer que eu não consinta. Levantar-me-ei e direi toda a verdade. Na tua vírgula a verdade toda. E verão como os desprezo a todos. Respirava precipitadamente. Mas se isto tudo fosse uma ilusão minha. Se tudo isso fosse uma simples miragem. E eu estivesse enganado. E me enfurecesse pela minha inexperiência. E não soubesse sequer desempenhar o meu ignóbio o papel. Pode ser que tudo isto não seja intencional. Todas as suas palavras são vulgares. Mas encerram qualquer coisa. Tudo isso pode dizer-se sempre. Mas, no entanto, há qualquer coisa. Que disse diretamente ela. Que a Kizamió Tova acrescentou que eu falara com malícia. Que falam nesse tom. Aí é que está. No tom. Ora vejamos. Razumikin. Que não acha ele chocante nada disto. A esse simplório não há nada que o choque. Outra vez a febre. Foi realidade ou não o piscar de olhos que há pouco me fez porfire. Mas seria verdadeiramente absurdo que ele me piscasse os olhos. Serão os nervos ou querem eles irritar-me? Exasperar-me? Será tudo isto uma miragem ou realmente sabem? Até Zamió Tova se mostra insolente. Mostra-se insolente. Zamió Tova. Zamió Tova soa a noite numa apreensão. Eu nem calculava que havia de ser assim. Ele está aqui como em sua casa. E eu é a primeira vez que venho. Porfire não considera uma visita. Senta-se voltando-lhe as costas. Entendem-se os dois. É infalível que se entendam a meu respeito. Deviam estar falando de mim quando nós chegamos. Devem saber do caso do andar. Ah, quanto eu daria a sabê-lo agora mesmo. Quando eu disse que saíra de casa com a intenção de procurar quarto. Eles não disseram nada. Foi uma bela ideia eu ter falado no quarto. Pode vir a ser-me útil. A delirar. Com mil diabos. Ah, ah, ah. Esse tipo está informado de tudo quanto se passou ontem à noite. Da chegada da minha mãe não sabia. Com que então aquela bruxa tinha apontado a data lápis. Mentira. Essa eu não engulo não. Nada disso também é realidade. Uma pura ilusão. Não. Vocês tomam tudo isso como fatos. Mas isso do quarto não é um fato. É delírio. Eu sei o que hei de dizer-lhes. Saberão alguma coisa a respeito do quarto. Não sairei daqui sem averiguá-lo. Mas que vim eu. Vejamos. O eu estar agora aborrecido será um fato também. Oh, e como estou excitado. Embora possa suceder que não me fique mal. Faço o papel de doente. Vão espicaçar-me. Far-me-ão perder a cabeça. Que viria eu. Tudo isso passou num relâmpago pela sua mente. Porfírio Petrovitch voltou passado um segundo. De repente pareceu ficar alvoroçado. Olha, meu amigo. Desde a tua festa de ontem que tenho a cabeça. Ainda me sinto tonto. Começou num tom completamente diferente. Dirigindo-se a Razumikin. O que? A reunião esteve boa? Acaso tive que deixar-vos no ponto mais interessante? Quem é que levou ao melhor? Ninguém. Naturalmente. Agitavam as eternas questões. Exaltavam-se. Imagina, Rodka, o que chegaram a discutir. Se o crime existe ou não. Fartarance de disparatar. Que tem isso de extraordinário? É uma questão social vulgar. Respondeu Rascolico com ar distraído. Não foi assim que lhes puseram a questão. Observou Porfírio. É verdade. Concordou logo Razumikin. Atrapalhando-se e exaltando-se. Conforme o seu costume. Olha, Rodka, primeiro escuta. E depois dá a tua opinião. Gostava que o fizesses. Eu, ontem, estava numa ansiedade. A tua espera. Tinha-lhes prometido que tu irias. A coisa começou pelo ponto de vista dos socialistas. Já se sabe qual é. O crime é um protesto contra a enormalidade do regime social. Isso é só isso. E é excusado procurar-lhe outras causas. Acabou-se. Mentira. Exclamou Porfírio Petrovic. Era notório que se entusiasmava. E sorria a cada instante. Olhando para Razumikin. Qual mentira. Hei de mostrar-te livros. Segundo eles, todos os crimes se devem ao ambiente deletério. E nada mais. Magnífica freiasi. De onde se deduz. Diretamente. Que, se a sociedade estivesse normalmente constituída. Então acabariam imediatamente todos os crimes. Visto que já não haveria contra que protestar. E todos passariam instantaneamente a ser inocentes. Quanto à natureza. Não a tomam em consideração. Puseram-na no olho da rua. Não toleram a natureza. Para eles não é a natureza que. Desenvolvendo-se de um modo histórico. Vivo. Até o fim. Acabará a transformar-se ela própria numa sociedade normal. Mas. Pelo contrário. Será o sistema social que. Brotando de alguma cabeça matemática. Procederá em seguida a estruturar toda a humanidade. Num abrir e fechar de olhos. A tornará justa e inocente. Mais depressa do que qualquer processo vivo. Sem seguir nenhum caminho histórico e natural. Isso eles sentem instintivamente aversão pela história. Nela só se encontra monstruosidade e estupidez. Deitam todas as culpas para cima de estupidez. E isso também não é um processo vital da vida. Não querem nada com a alma viva. A alma viva da vida tem exigências. A alma viva não obedece mecanicamente. A alma viva é suspicaz. A alma viva é retrógrada. E. Embora cheire a mortos. Eles podem construir com a alma de borracha. Que não será viva. Nem terá vontade. Será uma escrava e não se revoltará. E chegam ao resultado de idealizar um simples amontoado de tijolos. Sim. A distribuição de corredores e quartos do falanstério. O falanstério está pronto. Mas a vossa natureza ainda não está para o falanstério. Anseia pela vida. O processo vital ainda não terminou. Ainda cedo para a cova. É impossível saltar com a lógica apenas cima da natureza. A lógica pressupõe três casos. Ao passo que há milhões deles. Pois façam tábua rasa desses milhões. E reduzam tudo ao simples problema do conforto. Essa é a solução mais fácil do enigma. Duma clareza sedutora. E evita o incômodo de pensar. Porque o essencial é isso. Não ter que pensar. Todos os mistérios da vida podem compendiar-se em duas folhas de papel impresso. E iluno seu elemento. É preciso ter mão dele. Gracejou Porfiri. Imagine seis pessoas metidas num quarto e. Além disso, previamente encharcadas em álcool. Já pode fazer uma ideia. Não, meu amigo. Tu mentes. O meio significa muito na criminalidade. Isso afirmo-te eu. Eu também sei que influi muito. Mas dize-me. Uma quarentão desonra a uma menina de dez anos. Foi o meio que o induziu a isso. Pois sim. No estrito sentido da palavra. Pode dizer-se que foi o meio. Observou Porfiri com uma grave firmeza. Pode explicar-se o crime. Em grande parte, pela menina. E, em grande parte também, pelo meio. Razumikin ficou furioso. Bem, pois, se quiseres, eu demonstrar-te. Disse. Entusiasmando-se. Que, se tu tens as pestanas brancas. É simplesmente porque Ivan. O grande. Tinha trinta e cinco sagênias de estatura. E demonstrar-te-ia de um modo claro. Exato. Progressivo. E até com seus laivos de liberalismo. Vamos. Queres apostar? Trinta e sete traço aposto. Venha de essa demonstração. Erra. Não faz outra coisa senão jogar com as palavras. Que diabo. Exclamou Razumikin fora de si. E saltou da cadeira gesticulando. Vale a falar contigo. Faz isso tudo intencionalmente. Tu ainda não conheces. Rúdica. Ontem pôs-se ao lado deles. Só para gozá-los. E as coisas que ele disse ontem. Meu Deus. E todos tão satisfeitos ouvi-lo. E é capaz de continuar com a gracinha durante duas semanas. O ano passado a quis convencernos a todos de que. E, certos motivos. Ia fazer-se freade. Trouxe-nos dois meses nessa convicção. Há pouco tempo lembrou-se de vir com a patranha de que ia casar-se. E que já estava tudo pronto para o casamento. Até mandou fazer um terno novo. Nós já tínhamos começado a dar-lhe os parabéns. Pois bem. Era tudo mentira. Nem sequer a noiva existia. Era tudo chalaça. Mentes. O terno. Mandei-o fazer antes. Foi precisamente o terno novo que me sugeriu a ideia dessa brincadeira. E, afinal de contas, que é senhor tão brincalhão? Perguntou Raskolnikov naturalmente. Mas pensava que eu não era. Deixe estar que também há de cair na minha rede. Ah, ah, ah. Não. Olhe. Vou dizer-lhe toda a verdade. A propósito de todas essas questões de crime. O meio. A pequena. Veio-me agora à memória. Aliás. Sempre me interessou. Um artigo seu. Acerca do crime. Ou qualquer coisa do gênero. Não me lembro bem do título. Tive a satisfação de lê-lo há dois meses na palavra periódica. Um artigo meu na palavra periódica. Perguntou Raskolnikov assombrado. De fato. A coisa de um ano. Ao deixar a universidade. Escrevi um artigo a propósito de um livro. Mas levei-o à palavra semanal e não à periódica. Pois foi parar a periódica. Mas se a palavra semanal deixara de publicar-se e o meu artigo ficou inédito. É verdade. Mas. Quando deixou de publicar-se. A palavra semanal fundiu-se com a palavra periódica. Foi isso que o seu artigo se publicou. Haverá coisa de dois meses. Na palavra periódica. Mas não estava a par. Efetivamente. Raskolnikov não sabia de nada. É que podia reclamar-lhes a importância do artigo. Curioso. O seu caráter. Faz uma vida tão solitária que nem sequer vê as coisas que mais diretamente lhe dizem respeito. É um fato positivo. Bravo. Rúdica. Eu também não sabia. Exclamou Razumikin. Ainda hoje hei de passar um gabinete de leitura para pedir um número. De há dois meses. Mas que número? Não faz mal. Procurarei. Bela partida. E não dizia uma palavra. Mas como é que soube que o artigo era meu? Eu só assinava com as iniciais. Ah. Casualidade. E há apenas uns dias somente. Foi pela diretor. E meu amigo. Interessou-me muito. Eu analisava. Lembro-me. O estado psicológico de um criminoso no momento de cometer um crime. Isso mesmo. E afirmava que o ato de cometer o crime ia sempre acompanhado de um estado mórbido. Muito. Muito original. Mas. Se bem que não foi esta a parte do seu artigo que mais me interessou. Mas sim algumas ideias que expunha. No final. Mas que o senhor expunha. E é vírgula de uma maneira pouco clara. Sob a forma de ilusões. Em resumo. Se se recorda. Havia lá uma certa ilusão ao fato de existirem no mundo alguns indivíduos que poderiam. Isto é. Não se trata de poderem. Mas antes que teriam o completo direito de cometerem toda espécie de atos desonestos e de crimes. E para os quais a lei não existisse. Raskolnikov sorriu perante aquela forçada e laboriosa explicação da sua ideia. Como? Que venha a ser isso? O direito ao crime. Mas não será a culpa do ambiente deletério? Perguntou Razumikin um pouco assustado. Não, não, não é nada disso. Respondeu-lhe Porfiri. O que está em que no seu artigo o senhor divide os homens em ordinários e extraordinários? Os homens vulgares deviam viver na obediência e não têm direito a infringir as leis. Pelo próprio fato de serem vulgares. Mas os extraordinários têm direito a cometer toda espécie de crimes e infringir as leis de todas as maneiras. Pelo próprio fato de serem extraordinários. Se não estou enganado. Parece-me que era isso que o senhor dizia. Mas que é isso? Isso não pode ser. Resmungou Razumikin. Perplexo. Rascolico tornou-o a sorrir. Compreendia finalmente do que se tratava e que queriam fazê-lo falar. Lembrava-se do seu artigo. Decidiu aceitar o desafio. Não era precisamente isso que eu dizia. Declarou com simplicidade e em voz alta. Se bem que, reconheço, o senhor expôs a minha ideia quase finalmente e, se quiser, até com absoluta fidelidade. Parecia que lhe agradava reconhecer essa fidelidade absoluta. A diferença está só em que eu nem de longe afirmava que os homens extraordinários estejam obrigados ou tenham infalivelmente de cometer sempre todo gênero de atos desonestos. Segundo o senhor diz, parece-me até que a censura não o teria deixado passar. Eu me limitava simplesmente a insinuar que os indivíduos extraordinários tinham direito, claro que não um direito oficial, a autorizar a sua consciência a saltar cima de certos obstáculos. E unicamente nos casos em que a execução do seu desígnio, às vezes salvador, talvez, para a humanidade, assim o exigisse. O senhor entendeu bem dizer-me que o meu artigo não estava claro. Eu estou disposto a explicar-lhe até onde puder. É provável que eu não me engane supondo que é esse o seu desejo. A meu ver, se as descobertas de Kepler e de Newton, em consequência de certas circunstâncias, não tivessem chegado ao conhecimento dos homens de outra maneira senão mediante o sacrifício da vida de um, dez, cem ou mais homens, que se opusessem a essa descoberta ou se atravessassem no seu caminho como obstáculos, Newton, então, teria tido o direito e até dever de eliminar esses dez ou esses cem homens, a fim de que as suas descobertas chegassem ao conhecimento de toda a humanidade. Disso não se conclui, no entanto, de maneira alguma, que Newton tivesse qualquer direito de assassinar quem muito bem lhe parecesse, à toa, nem de ir todos os dias roubar na praça pública. Lembro-me também de que eu, no meu artigo, desenvolvi a ideia de que é todos. Digamos, exemplo, os legisladores e os fundadores da humanidade, começando pelos mais antigos e continuando o licurgo, Solon, Maomé, Napoleão, etc. etc. Todos, desde o primeiro até o último, tinham sido criminosos, mas não fosse senão porque, ao promulgarem leis novas, aboliam as antigas, tidas sagradas pela sociedade e pelos antepassados, e certamente que não se teriam detido perante o sangue, sempre que isso, derramado às vezes com toda a inocência e virtude, em defesa das velhas leis, pudesse ser-lhes útil. Também é significativo que a maior parte desses benfeitores e fundadores da humanidade fossem uns sanguinários, especialmente ferozes. Em resumo, eu concluía daqui que todos os indivíduos, não só os grandes, como também aqueles que se afastassem um pouco da vulgaridade, isto é, também aqueles que são capazes de dizer qualquer coisa de novo, teriam a obrigação, pela sua própria natureza, de serem infalivelmente criminosos. Em maior ou menor grau, naturalmente. De outro modo, ser-lhes é difícil saírem da vulgaridade, e eles não podem conformar-se a ficar nela, até pela mesma razão da sua natureza e, a meu ver, têm até a obrigação de não se conformarem. Em resumo, como o senhor vê, até aqui, isto não tem nada de particularmente novo. Isto já se imprimiu e foi lido milhares de vezes. Pelo que diz respeito à minha distinção entre homens vulgares e extraordinários, concordo em que é um tanto arbitrária, mas eu não citava números exatos. Eu só tenho fé na minha ideia essencial, que é aquela que consiste em dizer concretamente que os indivíduos se dividem, segundo a lei da natureza, em duas categorias, a inferior, a dos vulgares, isto é, se me permite a expressão, a material, que unicamente é proveitosa para a procriação da espécie, e a dos indivíduos que possuem o dom ou a inteligência para dizerem no seu meio uma palavra nova. É claro que as subdivisões são infinitas, mas os traços diferenciais de ambas as categorias são bem nítidos. A primeira categoria, ou seja, a matéria, falando em termos gerais, é formada em indivíduos conservadores natureza, disciplinados, que vivem na obediência e gostam de viver nela. A meu ver, têm a obrigação de ser obedientes, ser esse o seu destino e não ter, de maneira nenhuma, para eles, nada de humilhante. A segunda categoria é composta aqueles que infringem as leis, os destrutores e os propensos a sê-lo, a julgar pelas suas faculdades. Os crimes destes são, naturalmente, relativos e muito diferentes. Na sua maior parte exigem, segundo os mais diversos métodos, a destruição do presente em nome de qualquer coisa de melhor. Mas se necessitarem, para bem da sua ideia, de saltar ainda que seja acima de um cadáver, cima do sangue, então eles, no seu íntimo, na sua consciência, podem, em minha opinião, conceder a si próprios a autorização para saltar em cima do sangue, atendendo unicamente a ideia e ao seu conteúdo. Repare bem. É só neste sentido que eu falo no meu artigo do seu direito ao crime. Lembre-se, o senhor, que partimos de uma questão jurídica. Embora, no fim de contas, não haja razão nenhuma para se ficar demasiado assustado, quase nunca a massa lhes reconhece esse direito, e até os castigue e os manda enforcar, mais ou menos, e assim, com absoluta justiça, cumpre o seu destino conservador, o que não é obstáculo para que, nas gerações seguintes, essa mesma massa ergue aos castigos sob pedestais e se incline diante deles, mais ou menos. A primeira categoria é sempre a verdadeira dominadora. A segunda é a futura dominadora. Os primeiros conservam o mundo e multiplicam-no matematicamente. Os segundos movem-no e conduzem-no para sua finalidade. Tanto uns como outros têm perfeito direito de existir. Em resumo, para mim, todos têm o mesmo direito. É. Vive la guerre etternelle. Até a Nova Jerusalém, naturalmente. Mas, o Senhor, apesar de tudo, crê na Nova Jerusalém? Creio. Acrescentou firmemente Raskolnikov, quando disse isto, e durante toda a sua palenda, teve os olhos fixos no chão, depois de ter escolhido um ponto do tapete. É. 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 Acredita em Deus? Desculpe a curiosidade. Acredito. Respondeu Raskolnikov, erguendo os olhos para Porfiri. É. E na ressurreição de Lázaro? Acredita. A ponto de interrogação, creio. Mas a que propósito vem tudo isso? Literalmente. Acredita? Literalmente. Então. Era só curiosidade. Desculpe. Mas dê-me licença. E, voltando ao assunto. Nem sempre esses homens extraordinários são castigados. Alguns, pelo contrário, são festejados em vida. Sim, é verdade. Alguns chegam a triunfar na vida. E então, começam eles também a atormentar os outros. Se lhes for necessário. Sim. E repare. É isso que acontece na maior parte das vezes. A sua observação foi muito aguda. Muito obrigado. Mas diga-me uma coisa. Em que se diferenciam esses homens extraordinários dos vulgares? Pelo nascimento ou qualquer sinal especial? Parece-me que seria necessário mais exatidão. Assim dizer. Mais distinção no exterior. Senhor, desculpe em mim a natural inquietação de um homem prático e bem-intencionado. Mas não seria possível, exemplo, que usasse um traje especial, algum distintivo, alguma insígnia, qualquer coisa, enfim, que os desse a conhecer. Porque há de concordar, no caso de se dar um engano e algum indivíduo julgar-se pertencente a qualquer dessas categorias, pertencendo afinal a outra, e de se pôr a eliminar toda espécie de obstáculos, como o senhor disse, numa expressão muito feliz, que sucederia então? Oh, isso acontece com muita frequência. A observação que acaba de formular ainda é mais aguda do que a anterior. Obrigado. Não tem de que. Mas não se esqueça de que esse engano só é possível em indivíduos da primeira categoria, isto é, nos indivíduos vulgares, segundo, talvez muito impropriamente, eu os designo. Apesar da sua propensão inata para a obediência, alguma travessura da natureza, do que nenhuma vaca está livre. Muitos deles imaginam-se seres avançados, destrutores, e correm atrás da palavra nova, e isso com absoluta sinceridade. Na realidade, e com muita frequência, não sabem distinguir os novos e até os olham com desdém, como a pessoas atrasadas e que pensam baixamente. Mas, a meu ver, isso não é motivo sério para inquietação, e o senhor, verdadeiramente, não deve sentir o menor desassossego, pois esses indivíduos nunca vão longe. Sem dúvida que poderiam ser castigados uma vez, pela sua presunção, a fim de recordar-lhes qual é o seu lugar, mas, para isso, nem sequer é preciso incomodar o verdugo. São eles mesmos que se flagelam, porque possuem uma elevada moralidade. Alguns prestam-se mutuamente esse serviço e outros açoitam-se suas próprias mãos. Além disso, impõem-se diversas penitências públicas. O cabelo e edificante, e em suma, o senhor não deve sentir a menor inquietação. É essa a regra. Muito bem, pelo menos, a este respeito, tranquiliza-me um pouco. Mas veja outra coisa. Pode dizer-me se são muitas essas pessoas que têm direito a assassinar os seus semelhantes. Se são muitos esses homens extraordinários. Eu estou, desde já, disposto a inclinar-me perante eles. Mas há de concordar comigo em que causa um certo arrepio pensar que podem ser muito numerosos. Oh, não se assuste também causa disso. Continuou Raskolnikov no mesmo tom. De maneira geral, indivíduos com ideias novas, inclusivamente de algum modo capazes de dizerem algo de novo, nascem pouquíssimos. São de uma escassez verdadeiramente estranha. A única coisa certa é que a ordem de geração dos indivíduos de todas essas categorias e divisões deve estar fixamente marcada e definida a qualquer lei natural. Esta lei, claro, até agora nos é desconhecida. Mas eu creio que existe e que, portanto, poderemos chegar a conhecê-la. A enorme massa de indivíduos, a material, vem ao mundo apenas para, finalmente, meio de algum esforço, em virtude de algum processo até agora ignorado e mercê de algum cruzamento de raças e de espécies, engendrar e trazer ao mundo, ainda que seja só na proporção de um mil, um homem verdadeiramente independente. E, com uma independência superior, talvez só nasça neste mundo um indivíduo cada dez mil, isto, alto, naturalmente. E, com uma independência ainda maior, só um cada cem mil. Homens geniais surgem entre milhões. E os grandes gênios, os fundadores da humanidade, talvez ao longo de muitos milhões de milhões de seres sobre a Terra. Em resumo, eu não pude ver a retorta em que tudo isto se prepara. Mas não há dúvida de que deve haver uma determinada lei. Isso não pode ser obra do acaso. Mas estão os dois de brincadeira. Ou que? Exclamou. Finalmente, Razumikin. Estão os dois troçando mutuamente, fingindo elogiarem-se? Sentaram-se aí para troçar um do outro. Falas a sério, Ródica. Em silêncio, Rascolico vergueu para ele o seu pálido rosto, quase lúgubre, e não respondeu nada. E pareceu estranho a Razumikin aquela tranquila e triste. Ao mesmo tempo, a freianca, provocante, irritada e severa de Porfiry. Bem, meu amigo, se isso é a sério, então, não há dúvida nenhuma que tu tens razão quando dizes que nada disso é novo e que é parecido com aquilo que temos já mil vezes lido e escutado. Mas o que, de fato, é original em tudo isso, e, positivamente, te pertence a ti, com o horror da minha parte o vejo, é tu chegares a dizer que a se pode inconsciência derramar sangue, conscientemente, e desculpa-me, mas até com certo fanatismo. É possível que a ideia principal do teu artigo se resuma a isto. Mas essa autorização para derramar sangue conscientemente, isso, a meu ver, é mais feroz do que decisão oficial e legal de verter sangue. Perfeitamente. É mais feroz. Concordou Porfiry. Não, tu, nisto, vais demasiado longe. Isso é um erro. Hei de lerte. Tu exageras. Não é possível que tu penses assim. Hei de ler. No artigo não há nada disso. Apenas há insinuações, declarou Raskolico. De fato, assim é, assim é, concordou Porfiry. Agora já percebo como é que o senhor deve considerar o crime. Mas, desculpe a minha insistência. Estou a incomodá-lo muito e já tenho remorsos. Mas veja uma coisa. Há pouco tranquilizou-me a respeito dos casos erróneos de confusão entre as duas categorias. Mas agora tornam-me a inquietar-me alguns casos concretos. E se um dia, há um homem já feito e refeito, ou há um rapaz, lhes desse para se julgarem um licurgo ou um mau mé. Futuro, naturalmente, e começassem a eliminar todos os obstáculos que se lhes atravessassem. Que diabo, tenho de fazer uma grande viagem e, para uma viagem destas, é preciso dinheiro. Bom, e começasse a fornecer-se para a viagem. Compreende. De súbito, Zamiotov espirrou, no seu canto. Raskolnikov nem sequer ergueu os olhos para ele. Não tenho outro remédio se não concordar que, de fato, respondeu muito tranquilo, se hão de dar casos desses. Especialmente os imbecis e os vaidosos costumam incorrer nesses erros, sobretudo jovens. Ora, já vê. E então? Mas, ainda que seja assim, disse Raskolnikov sorrindo. A culpa não é minha. É assim e sempre há de ser assim. Aí está aquele, e apontou Razumikin, que acaba de dizer que eu autorizo a efusão de sangue. E então? Para isso está a sociedade de bem defendida mediante as deportações, as prisões, os juízes, os presídios. Para que onde afligisse, é correrem atrás do ladrão. Bem, isso apanhamos. É porque o merece. Ao menos, o senhor é lógico. Mas e quanto à sua consciência? Que lhe interessa isso? Sim, interessa a minha humanidade. Quem a tem sofrer ao reconhecer o seu erro? É essa a sua expiação. Sem contar com o presídio. Seja, quanto aos verdadeiramente geniais, exclamou Razumikin freanzendo o sombrolho. Mas aqueles aos quais se concede o direito de assassinar não deverão sofrer, de maneira nenhuma, inclusivamente causa do sangue derramado? A que propósito vem isso de deverão? Neste campo não há permissão nem proibição. Sofrerão, se sentirem piedade pela vítima. O sofreimento e a dor são inerentes a uma ampla consciência e um coração profundo. Em minha opinião, os homens verdadeiramente grandes devem padecer neste mundo uma grande dor. Acrescentou, de repente, pensativo, quase num tom diferente do diálogo. Ergueu os olhos, olhou para todos com o ar meditabundo, sorriu e pegou no seu gorro. Sentia-se muito tranquilo, em comparação com o que estava há pouco, quando entrou, e não o escondia. Todos se levantaram. Bem, quer me censure ou não, se aborreça ou não comigo, o certo é que eu não posso conter-me. Declarou novamente Porfíri Petrovitch. Dê-me licença que lhe faça ainda uma pergunta. Já o incomodei tanto. Uma única pequena pergunta, só para não esquecer. Traço bom. Diga-me do que se trata. E Raskolnikov, sério e pálido, parou diante dele, na expectativa. Pois fique sabendo. Na verdade não sei como hei de exprimir-me menos desajeitadamente. Trata-se de uma ideia demasiado chistosa. Psicológica. Pronto. Vou dizer-lhe. Quando o senhor escreveu esse artigo, com certeza que, e, 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 se considerava a si mesmo. Ainda que fosse só um pouquinho. Um desses seres extraordinários e que dizem uma palavra nova. Quero dizer, no sentido que o senhor dá a esta frease. Não é verdade? É muito provável que assim fosse. Respondeu depressativamente Raskolnikov. Razumikin fez um gesto. Sendo assim, então, é porque o senhor também se julga com direito. No caso de contratempo e dificuldades na vida ou para acelerar o progresso da humanidade. Assaltar cima de todos os obstáculos. Como, exemplo, a matar e a roubar. E, de repente, tornou a piscar-lhe o olho esquerdo e a rir-se de uma maneira imperceptível. Exatamente como há um momento. Se eu saltasse cima dos obstáculos. Com certeza que não lhe diria. Respondeu Raskolnikov com desdém. Provocante e ativo. É claro que não. Eu apenas lhe perguntei com o objetivo de compreender melhor o seu artigo. Num sentido pura e exclusivamente literário. Oh, que palpável e claro é tudo isto. Pensou Raskolnikov com repugnância. Dê-me licença de esclarecer. Replicou cicamente. Que eu não me tenho nenhum homé nem Napoleão. Nem nenhuma dessas personagens. E isso não podia, não sendo nenhuma delas, dar-lhe uma explicação satisfatória da maneira como me conduziria. Ora, quem é que agora, entre nós, aqui, na Rússia, não se tem um Napoleão? Disse Porfírio com uma terrível familiaridade. Até na entonação da sua voz havia, dessa vez, qualquer coisa de especialmente claro. Não terá sido algum futuro Napoleão que, na semana passada, matou a nossa Leonivanov na machadada. Lançou, inesperadamente, Zamiotov, do seu canto. Raskolnikov ficou calado e fixou um olhar atento, firme, em Porfírio. Razumik enfreou anziu lugubremente as sobrancelhas. Havia já um momento que começava a suspeitar de qualquer coisa. Olhou, amuado, à sua volta. Decorreu um minuto de desconfiado silêncio. Raskolnikov deu meia volta para retirar-se. Já se vai embora. Perguntou afetuosamente Porfírio, estendendo-lhe a mão com extraordinária amabilidade. Estou muito contente, muito contente, tê-lo conhecido. E, quanto ao seu pedido, não se preocupe. Mas escreva da maneira que lhe indiquei. E o melhor será vir pessoalmente e entregar minha petição. Um dia destes. Pode ser amanhã o mesmo. Eu estarei aqui, sem falta, aí pelas onze. E trataremos de tudo. O senhor, como um dos que ultimamente estiveram lá, talvez pudesse dizer-nos qualquer coisa. Acrescentou com um ar muito bonacheirão. Deseja interrogar-me oficialmente, com todas as formalidades de praxe. Perguntou-lhe Raskolnikov com rudeza. Para quê? Até agora não tem sido preciso. O senhor não compreendeu bem. Eu, olhe, não quero perder a ocasião é. E já falei com todos os clientes. De alguns dos quais obtive indicações. E o senhor, como é o último? Olhe a propósito. Exclamou, subitamente alvoroçado qualquer coisa. A propósito. Agora me lembro de uma coisa. Veja como eu sou. Disse. Voltando-se para Razumikin. Tu, ontem, atuaste meus ouvidos causa dessa inicolástica. Bem, pois eu também sei. Estou informado, disse, encarando Raskolnikov. Que o pobre rapaz está inocente. Mas que se há de fazer. Também foi preciso meter um susto à mítica. Tudo se reduz a isto. Quando subi a escada naquele momento. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Esteve ali às oito? Às oito. Respondeu Raskolnikov sentindo desagradavelmente nesse mesmo instante que podia não ter dito isso. E, quando subiu a escada, às oito. Não viu no segundo andar. Naquele que está aberto. Lembra-se. Uns operários ou, ao menos, um deles. Estavam pintando. Não reparou? Isto é muito importante para eles. Importantíssimo. Pintor de paredes. Não. Não seis nenhum. Respondeu Raskolnikov lentamente. E como se fizesse esforço para se lembrar. Enquanto todo o seu ser ficava numa tensão e palpitava na ânsia de descobrir o mais depressa possível que é que se resumia a armadilha e não que ir nela. Não. Não seis. Nem também reparei que houvesse algum andar aberto. Mas olhe. No quarto andar. Já tinha percebido qual era a armadilha e rejubilava com o seu triunfo. Lembro-me bem de que um funcionário saiu do quarto. Freio Monteiro ou de Alion Ivanovna. Estou a lembrar-me. Estou a lembrar-me muito bem. Uns soldados transportavam um divã e obrigaram-me a encostar-me à parede. Mas, pintores, não me lembro de ter visto nenhuns. Não. Nem também havia aí qualquer andar aberto. Que eu me lembre. Não. Não havia. Mas que dizes tu? Exclamou de repente Razumikin. Como se puxasse pela memória e reconsiderasse. Se os pintores estiveram trabalhando lá no dia do crime e ele estivera três dias antes. Que lhe perguntas isso? Ah, fiz confusão. Disse Porfiri dando uma palmada na testa. Raios me partam. Ainda hei de acabar louco causa deste processo. Exclamou. Dirigindo-se a Rascónico com ar de desculpa. É que, repare, seria tão importante para mim comprovar se alguém os viu às oito no andar. Que me lembrei de pensar se o senhor não poderia dizer-me qualquer coisa a esse respeito. Mas que grande confusão. É preciso ter mais atenção. Observou Razumikin, mal-humorado. As últimas palavras foram já ditas no vestíbulo. Porfiri Petrovich acompanhou-os a ambos mesmo até a porta, com muita amabilidade. Saíram os dois, amuados e desgostosos. E durante algum tempo não disseram uma palavra. Raskolikov lançou um profundo suspiro. Capítulo 6 Não acredito. Não posso acreditar. Repetia Razumikin, preocupado, esforçando-se com toda a energia a refutar os argumentos de Raskolikov. Iam chegando à pensão de Bacalier, onde estavam instaladas Pulkier e Alexandrovne e Dunia. Havia já bastante tempo que os esperavam. Razumikin parava a cada momento durante o caminho. No calor da discussão, perturbado e comovido pelo fato de ser a primeira vez que ambos falavam daquilo com toda clareza. Pois não acreditas. Acrescentou Raskolikov com um sorrisinho freio e indiferente. Tu, segundo teu costume, não reparaste em nada. Mas eu ia pesando cada uma das suas palavras. Tu és melindroso e, isso, é que as pesavas. Um. De fato, concordo que o tom de Porfiri era bastante estranho e, sobretudo, esse pulha de zamiotov. Tens razão. Parecia que havia um subentendido. Mas que? Que? Devia ter passado a noite pensando nisso. Pelo contrário, pelo contrário. Se eles tivessem essa estúpida ideia, então procurariam dissimulá-la com todas as suas forças e esconder o seu jogo para te apanharem depois. Mas isso agora é absurdo e imprudente. Se eles dispusessem de fatos, isto é, de fatos positivos, ou as suas suspeitas tivessem o menor fundamento, nesse caso esforçar-se-iam, efetivamente, esconderem o seu jogo, na esperança de tirarem depois maiores proveitos. Embora, no fim de contas, já tenha havido tempo para fazerem uma busca. Mas, como eles não contam com um fato, nem com um só, e têm apenas miragens, tudo resulta ambíguo e só tem uma ideia vaga. Isso procuram apanhar-me descaradamente numa contradição. Pode ser que ele mesmo esteja furioso ao ver que não há provas e se deixe levar pelo despeito. Pode ser também que abrigue alguma intenção. Pelo visto é um homem esperto. Talvez queira meter-me medo, deixar-me suspeitar que sabe. Aí tens a sua psicologia, meu amigo. Mas, no fim de contas, é uma banalidade explicar isso, deixá-lo. E, além disso, é ofensivo, ofensivo. Compreendo-te. Mas, já que estamos falando com toda a freionqueza, o que principalmente me agrada é que, finalmente, falemos disto com clareza. E digo-te, freioncamente, que haja algum tempo que eu lhes venho notando isto, essa ideia, durante todo este tempo, naturalmente, somente de maneira quase imperceptível, como uma insinuação. Mas que, mesmo como insinuação, como é que tem esse atrevimento? Onde? Onde é que eles afundamentam? Se tu soubesses como me fazem enfurecer? Qual? Lá porque um pobre estudante, angustiado pela miséria e pela hipocondria, em vésperas de uma cruel enfermidade, talvez já com os começos da febre, repara bem, irritável, com o seu amor próprio, imbuído da apreciação de si próprio, e depois de levar sete meses num buraco sem ver ninguém, com um traje esforrapado e umas botas sensulas. Compare-se perante uns policiais e suporta os seus vexames, e de repente lhe metem pelos olhos uma suspeita inesperada, uma promissória protestada, do conselheiro da corte, Chebarov. E tudo isso junto ao cheiro da pintura fresca, a uma temperatura de 30 graus, numa atmosfera viciada, com muita gente, e a história de um crime ocorrido no dia anterior, e tudo isso, com a barriga vazia. Como é que uma pessoa não havia de desmaiar? E é só nisso que eles se fundam. Vão para o diabo que os carregue. Eu compreendo que isto seja desagradável. Mas, no teu lugar, Rodka, eu me errei diante deles. Na sua vírgula ou, ainda melhor, cuspir-lhes-ia a todos na i. Não contente com isso, escarrar-lhes-ia em pleno uns escarros bem grossos. Pois assim é que era preciso tratá-los. E pronto, tudo se acabava. Cospe-lhes. Tem coragem. É vergonhoso. Nisto tem ele razão. Pensou Raskolnikov. Cuspir. É fácil de dizer. E amanhã outra vez interrogatório. Exclamou com veemência. Será preciso que eu tenha uma explicação com eles? Já me custa ter me rebaixado perante Zamiotov na outra noite. Na taberna. Ponto de exclamação. O diabo que os carregue. Irei eu mesmo procurar por Firi. Falar-lhe aí como um parente. Não te preocupes. Ficarei sabendo tudo. Tudo. Quanto a Zamiotov. Até que enfim adivinhou. Pensou Raskolnikov. Espera. Exclamou Razumikin. Segurando de repente o ombro. Para. Tu estás delirando. Já reconsiderarei. Tu deliras. Ora vejamos. Onde é que está essa armadilha? Tu dizes que a pergunta a respeito dos trabalhadores era uma armadilha. Pensa. Se tu tivesse feito aquilo. Iria dizer que tinhas visto que estavam pintando o andar. E os pintores? Pelo contrário. Não teria visto nada. Ainda que os tivesses visto. Quem é que faz declarações contra si mesmo? Se fosse eu que tivesse feito a coisa. Teria infalivelmente dito que sim. Que tinha visto pintar o quarto e os trabalhadores. Respondeu Raskolnikov de má vontade e com visível repugnância. Mas que havias de fazer declarações contra ti próprio. Porque somente os camponeses e os mais inexperientes novatos mentem descaradamente e teimosamente nos interrogatórios. Em compensação, qualquer homem que tem um pouco de inteligência e de prática esforçar-se a infalivelmente o mais possível para reconhecer todos os fatos exteriores que é impossível de pôr de parte. Simplesmente atribuí-los a outras causas. Apontar-lhes a alguma nota especial e inesperada. Que lhes empreste outro significado e lhes mostra outra luz. Porfírio podia contar imediatamente o que eu havia de responder-lhe assim e de dizer-lhe. Sem dúvida alguma. O que tivesse visto. Causa da verossimilhança. Ainda que introduzisse também algum pormenor à guisa de explicação. Mas ele ter-te-ia dito depois que dois dias antes não podiam os pintores estar ali e, portanto, não tinhas outro remédio se não teres estado ali no dia do crime, às oito, ter-te apanhado com uma ninharia. Mas contaria também que eu não tinha tempo de me demorar a refletir e que me apressaria a responder da maneira mais verossímil e esqueceria o pormenor de que os operários não podiam ter estado ali dois dias antes. Mas como esquecer isso? O ponto de interrogação é facílimo. É com essas coisas insignificantes que se apanham mais facilmente os indivíduos mais espertos. Quanto mais astuto é o indivíduo, menos receia que o vão apanhar com essas bagatelas. É precisamente ao homem mais esperto que é preciso apanhá-lo com a coisa mais simples. Porfírio nem de longe é tão tolo como tu imaginas. Nesse caso é um velhaco. Raskolnikov não pôde deixar de rir. Nesse momento pareceram-lhe estranhos o deleite e o gosto com que expuseram a explicação anterior. Tanto mais que tinha vindo a conduzir o diálogo até ali com notória aversão. Somente em atenção ao fim proposto. Ser indispensável. Irei eu tomar gosto estas questões? Disse para consigo. Mas quase nesse mesmo momento sentiu-se assaltado sob inquietação. Pois lhe ocorreu uma ideia inesperada e assustadora. E a sua inquietação crescia cada vez mais. Estavam quase à entrada da pensão Bakaliev. Entra-te sozinho? Disse-lhe. De repente. Raskolnikov. Eu já venho. Mas aonde vais? Se cá estamos já. Não tenho outro remédio. Não tenho outro remédio. É um assunto. Dentro de meia hora estarei de volta. Dize isso a elas. Faz como quiseres. Mas eu vou atrás de ti. Mas que te empenhas em me mortificar. Exclamou ele com amarga irritação. Com tal desolação no olhar que Razumikin deixou cair os braços. Permaneceu ainda há uns momentos a entrada e viu tristemente como o outro se dirigia rapidamente para sua ruela. Fim. Rangendo os dentes e cerrando os punhos. Jurando a si próprio que nesse mesmo dia havia de espremer porfírico mão-limão. Subiu até o quarto para tranquilizar Polkieria Alexandrovna. Que já estava assustada com a sua longa ausência. Quando chegou à casa. Raskolikov levava as fontes banhadas em suor e respirava com dificuldade. Subiu as escadas a toda pressa. Entrou no quarto. Que estava aberto. E correu imediatamente o fecho. Depois. Assustado e como louco. Foi direto a um canto. Aquele buraco baixo do papel da parede. Onde guardar os objetos. Meteu nele a mão e ficou um momento explorando minuciosamente. Sondando todas as fendas e todos os refegos do papel. Como não encontrou nada. Levantou-se e lançou um fundo suspiro. Quando havia um momento. Chegar ao pátio de bacalhé. Ocorreu-lhe de repente que algum objeto. Alguma pequena corrente. Algum botão ou até o papel em que tinham estado embrulhados com a correspondente nota. Do punho e letra da velha. Podia ter resvolado e ficado no fundo de alguma greta. E depois surgir diante dele como prova inesperada e irrefutável. Estava como que afundado numa meditação. E um sorriso estranho, humilde e quase inconsciente vagueava sobre os seus lábios. As ideias confundiam-se ele. Meditabundo. Atravessou a porta da rua. Olhem. Aqui está. Gritou uma voz forte. Ele ergueu a cabeça. O porteiro estava parado diante do seu cubículo. E apontava freioncamente para um indivíduo. Que lhe era desconhecido. Baixinho. Com uma de operário. Que vestia uma espécie de bata. Com colete. E que, de longe. Se parecia muito com uma mulher. A cabeça. Coberta um gorro sebento. Pendi ele para baixo. E todo ele parecia corcovado. A sua decrépita. Enrugada. Indicava mais de cinquenta anos. Os olhos pequeninos. Encovados. Tinha um vislumbre agastado. Severo e descontente. Que há. Perguntou Raskolicova. Aproximando-se do porteiro. O operário olhou de Soslaio e ficou a miralho de alto abaixo. Sem pressa. Depois do que deu meia volta e devagarinho. Sem proferir uma palavra. Saiu do pátio e da casa para a rua. Mas de que se tratava? Perguntou Raskolicova. É que esse indivíduo veio perguntar se morava que um estudante com seu nome e apelido. E com quem vivia. Foi nesse momento que o senhor apareceu. Eu lhe indiquei. E ele se foi. Mais nada. O porteiro estava também um pouco hesitante. Embora sua perplexidade tenha durado pouco. Porque. Depois de ter pensado no que aconteceu mais uns momentos. Deu meia volta e entrou outra vez no seu tugure. Raskolicova pôs-se a andar atrás do operário e viu imediatamente que ele atravessava para o outro passeio. Com o mesmo andar compassado e lento de antes. Os olhos fixos no chão e como se pensasse em qualquer coisa. Não tardou a alcançá-lo. Mas foi o seguindo durante algum tempo. Até que, finalmente, emparelhou com ela e olhou de soslaio no rosto. O outro deu imediatamente a ele. Lançou-lhe um olhar rápido. Mas tornou-o imediatamente a fixar os olhos no chão. E assim andaram durante um minuto um ao lado do outro e sem dizer nenhuma palavra. O senhor perguntou-me. Ó porteiro. Disse. Finalmente. Raskolicova. Mas em voz não muito alta. O homem não respondeu e nem sequer olhou para ele. Continuaram outra vez em silêncio. Com que então o senhor vai perguntar-me? E agora cala-se. Que significa isto? E a voz de Raskolicova era entrecortada. Poderia dizer-se que as palavras não queriam sair-lhe da boca. Dessa vez o homem ergueu os olhos e fixou em Raskolicova um olhar mais sombrio e colérico. Assassino. Exclamou de repente. Numa voz calma. Mais clara e distinta. Raskolicova andando ao seu lado. As pernas frequejaram-lhe de repente. Terrivelmente. Um arrepio lhe correu pelas costas e pareceu-lhe que o coração lhe ia parar no instante. Como se o tivessem arrancado do seu lugar. Caminharam assim uns sem passos. Um junto do outro. E outra vez em silêncio. O homem não olhava para ele. Mas que diz senhor? Que? Quem é assassino? Murmurou Raskolicova numa voz quase imperceptível. O assassino és tu. Disse o outro numa voz ainda mais clara e enérgica. E, com um certo sorrisinho de ódio triunfante, tornou a olhar para o pálido rosto de Raskolicova e para os seus olhos agonizantes. Chegaram ambos ao mesmo tempo a uma encruzilhada. O homem entrou pela rua da esquerda e não voltou os olhos. Raskolicova ficou parado no seu lugar e seguiu durante muito tempo com a vista. E viu como o outro, depois de ter andado uns cinquenta passos, dava meia volta e ficava a olhar para ele, que continuava ainda imóvel no mesmo lugar. Teria sido impossível distingui-lo bem. Mas a Raskolico pareceu que o outro sorria também dessa vez com o seu sorriso de ódio freio e de triunfo. Com passos lentos, inseguros, de joelhos trêmulos e tremendo todo de espanto, Raskolico fez bem a volta e dirigiu-se para o seu buraco. Tirou o gorro, colocou-o sobre a mesa e durante dez minutos permaneceu de pé, imóvel. Depois, sem forças, deitou-se sobre o divã e, como um doente, estendeu-se sobre ele com um freaco gemido. Os olhos fecharam-se-lhe. Devia ter ficado assim deitado uma meia hora. Não pensava em nada. Vinham-lhe apenas freagumentos de ideias. Visões sem ordem nem coerência. Caras de pessoas que tinha visto em criança ou encontrara em qualquer parte apenas uma vez e que nunca recordara. O campanário da igreja de cinco. O bilhar de certa taberna e certo oficial junto do bilhar. Cheiro de tabaco de alguma loja de venda a varejo. Num saguão. A escada negra de algum estabelecimento de bebidas. Completamente às escuras. Toda manchada de águas sujas e semeada de cascas de ovos. Enquanto ao longe se ouvia o badalá dos sinos dominicais. Os objetos mudavam e sucediam-se num torvelinho. Alguns deram agradáveis e tentou agarrar-se a eles. Mas eles extinguiam-se e, de maneira geral, qualquer coisa o oprimia dentro. Embora não muito. Às vezes, até se sentia bem. Uma ligeira tremura não o deixava e até essa sensação se lhe tornava agradável. O ponto ouviu os passos apressados de Razumikin e a sua voz. Fechou os olhos e fingiu que dormia. Razumikin entreabriu a porta e permaneceu uns momentos à entrada. Indeciso. Depois, entrou devagarinho no quarto e aproximou-se do divã com muito cuidado. Ouviu-se um murmúrio de Nastácia. Não acordes. Deixa-o dormir. Comerá depois. Tens razão. Respondeu Razumikin. Saíram ambos com muito cuidado e fecharam a porta. Decorreu outra meia hora. Raskolnikov abriu os olhos e deixou-se cair outra vez sobre o divã, segurando a cabeça detrás, com as duas mãos. Quem seria? Quem seria esse homem saído do chão? Onde estava e que viu? Viu tudo. Disso não há dúvida. Mas onde é que estava e de onde é que olhava? E que só agora que surgiu de debaixo da terra. E que podia lhe ter visto? Acaso era possível ver alguma coisa? Um, continuou Raskolnikov irritando e estremecendo-o, e o estojo que Nikolai encontrou atrás da porta, seria isso possível? E as provas? Basta esquecermos-nos de uma insignificância. E a prova transforma-se numa pirâmide egípcia. Nenhuma mosca voando podia ter visto. Deve ser isso. E sentiu de repente, com aborrecimento, que desfalecia, mas com desfalecimento físico. Eu devia saber, pensou com um amargo sorriso. E como me atrevi, sabendo como sou, pressentindo-me, a brandir a machada e a derramar o sangue. Eu tinha a obrigação de saber antecipadamente. Ah! Mas eu já o sabia de antemão. Balbuciou, desolado. Um momento, ficou imóvel perante certa ideia. Não, esses indivíduos não são feitos desta massa. O verdadeiro dominador, ao qual tudo é permitido. Bombardeia Tolon, assola Paris, esquece o seu exército no Egito, aniquila meio milhão de soldados na retirada de Moscou e livra-se de dificuldades com um trocadilho em Vilna. E, no entanto, depois de morto levantam-lhe estátuas. Segundo parece, tudo lhe era permitido. Não, esses seres, pelo visto, não são feitos de carne e osso, mas de bronze. De súbito, uma ideia secundária quase o fez sorrir. Napoleão, as pirâmides, o aterlou, e uma imunda e estúpida viúva de assessor. Uma velhinha, uma usurária, com um cofrei vermelho debaixo da cama. Como fazer tragar isso, mesmo a um porfírio Petrovic? Como podia entregá-lo? Até a estética impedia. Um autêntico Napoleão e o se ia meter debaixo da cama de uma velhota. Ora, fora daqui, porcalhão. Havia momentos em que lhe parecia delirar. Caía numa disposição de espírito triunfal. Isso da velha é um absurdo. Pensava com veemência, de vez em quando. Isso da velha é um erro. Não pode tratar-se dela. A velha estava simplesmente doente. Eu não queria mais nada, se não passar o mais depressa possível cima do obstáculo. Eu não matei nenhuma pessoa humana. Apenas matei um princípio. Um princípio, foi o que eu matei. Mas saltar o obstáculo, não saltei. Fiquei do lado de cá. Não soube fazer mais nada, se não matar. E nem sequer isso soube fazer. Segundo parece. Um princípio. Que é que, há pouco, esse imbecil do razumir quem recriminava os socialistas. São pessoas que gostam do trabalho e são comerciantes. Ocupam-se da felicidade universal. Não. A mim dão-me uma só vida e não terem outra. Eu não quero esperar pela felicidade universal. Eu quero viver. Eu. Se não mais vale não viver. Qual? Eu não queria passar em frente de uma mãe famélica. Apertando na mão o meu único rublo. À espera da felicidade universal. Acarretarei. Que diabo. Uma pedra para a felicidade universal. E assim gozarei a paz do coração. Ah. Ah. Que se esqueceram de mim. Reparem que só tenho uma vida e que quero vivê-la. Ah. Eu sou um piolho estético. E nada mais. Pôs-se de repente a rir comum de mente. Sim. Eu sou. De fato. Um piolho. Continuou. Apoderando-se com uma alegria maliciosa dessa ideia. Esquadrinhando-a. Jogando e divertindo-se com ela. Em primeiro lugar. Só pelo fato de estar discorrendo. Agora. A propósito disso. De que era um piolho. E. Em segundo. Porque durante um mês inteiro andei incomodando a providência. Que é infinitamente boa. Tomando a testemunho de que eu não odia tramas nem planos para meu proveito. Que diabo. Mas apenas com os olhos postos num fim magnífico e simpático. Ah. Ah. Além disso. Em terceiro lugar. Porque. Com a maior justiça possível. Me propus guardar os certos limites. De todos os piolhos escolhi o menos útil. E quando o matei apenas detumei exatamente aquilo de que eu precisava para dar o primeiro passo. Nem mais nem menos. O resto iria parar ao mosteiro. Conforme o seu testemunho. Ah. 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 Depois. Porque sou realmente um piolho. Acrescentou. Rangendo os dentes. Porque talvez eu mesmo seja um piolho. Ainda mais repugnante e indigno do que o piolho assassinado. E já de antemão tinha o pressentimento de que havia de dizer a mim próprio tudo isto depois de ter assassinado. Mas há alguma coisa que possa comparar-se com este horror? Oh. Oh. Vulgaridade. Oh. Baixeza. Oh. E como eu compreendo o profeta. Com a sua espada. A cavalo. Ela que o manda. E inclinase a trêmula criatura é. Livra-te de desejar. Porque isso não é da tua conta. Oh. Nada deste mundo. Nada deste mundo perdoarei a velhota. Tinha os cabelos encharcados em suor. Os lábios trêmulos e secos. O olhar fixo apontando para o teto. Minha mãe. Minha irmã. Como vos amei. Que lhes tenho ódio. Agora. Sim. Odeias. De um ódio físico. Não posso suportá-las ao meu lado. Há pouco me aproximei e beijei a minha mãe. Recordo-me. Abraçá-la e pensar que se ela soubesse. E se eu lhe tivesse dito tudo. Nessa altura. Seria muito próprio de mim. Um. Ela deve ser como eu. Acrescentou. Pensando com esforço. Como se lutasse contra o delírio que se ia apoderando dele. Oh. E que ódio eu tenho agora a velhota. Creio que se ressuscitasse tornaria outra vez a matá-la. Pobre Lisavieta. Que teria ela aparecido ali. Mas é estranho que eu me lembre tão pouco dela. Como se não a tivesse assassinado. Lisavieta. Sônia. Pobres. Ingênuas. Com os olhinhos tão doces. Simpáticas. Que não choram. Que não se queixam. Dão tudo. Olha a mansa e docemente. Sônia. Sônia. Doce Sônia. Perdeu os sentidos. Pareceu-lhe estranho não compreender como é que conseguira chegar à rua. A tarde ia já avançada. As sombras adensavam-se. A lua cheia resplandecia cada vez mais radiante. Mas no ambiente havia uma espécie de incandescência sufocante. As pessoas iam em grupos pelas ruas. Operários e homens atarefados voltavam para as suas casas. Outros passeavam. Tudo cheirava a cal, a pó, a água estagnada. Rascolico via triste, pensativo. Lembrava-se muito bem de que saíra de casa com qualquer intenção. Que tinha de fazer qualquer coisa e apressar-se. Simplesmente. Que se tinha esquecido. De repente parou e viu que do outro lado da rua, no passeio, estava parado um homem que fazia sinais com a mão. Dirigiu-se para ele atravessando a rua. Mas, de repente, o indivíduo deu meia volta e afastou-se. Como se não tivesse dado nada. De cabeça baixa. Sem voltar os olhos e sem dar o menor sinal de o ter chamado. Mas vamos lá ver. O senhor não me chamou? Pensou Rascolico. E, no entanto, lançou-se no seu encalço. Ainda não tinha dado dez passos quando, de repente, o reconheceu e ficou assustado. Era o mesmo operário de antes. Com a mesma bata e a mesma corcunda. Rascolico seguia a distância. O coração pulsava-lhe. Chegaram a uma ruela. O homem não se voltou. Pode ser que não se tenha percebido que eu vou atrás dele. Pensava Rascolico. O homem atravessou o portão de uma grande casa. Rascolico apressou-se a alcançar a porta e ficou olhando. Não voltaria para olhá-lo e não o chamaria. De fato, depois de ter atravessado o portão e entrado no pátio, o homem voltou-se e pareceu outra vez chamá-lo com a mão. Rascolico atravessou imediatamente o portão. Mas o homem já não estava no pátio. Com certeza devia ter entrado imediatamente e começado a subir o primeiro lance da escada. Rascolico lançou-se atrás dele. De fato, dois lances mais acima ainda se ouviam os passos lentos, cadenciados, de alguém. Coisa estranha. Parecia-lhe que conhecia aquela escada. Aquela é a janela do primeiro andar. Triste e misteriosa. Feltra-se pelos vidros a luz da lua. Já estão no segundo andar. Ah! Este é o mesmo andar em que trabalhavam os pintores. Como é que não o reconheceu imediatamente? Os passos do homem que iam à frente sumiram-se. Naturalmente parou ou escondeu-se em qualquer lugar. Este é o terceiro andar. Continuemos. Que silêncio. E até espantoso. Mas ele continuou andando. O ruído dos seus passos assustava-o e sobressaltava-o. Santo Deus! Que escuridão! O homem escondeu-se, com certeza aí, em qualquer canto. Ah! A porta do quarto está escancarada. Refletiu um pouco e entrou. O vestíbulo estava muito escuro e deserto. Nem viva a alma. Como se tivessem levado tudo, devagarinho, nas pontas dos pés. Entrou na sala. Todo o quarto estava iluminado pelo brilho da lua. Estava tudo como antes, as cadeiras, o espelho, o divã amarelo e os quadros nas suas molduras. Uma lua enorme, redonda, de um vermelho acobreado, espreitava diretamente pela janela. Todo este silêncio é causa da lua, pensou Raskolnikov. Com certeza que ela deve estar decifreando algum enigma. Parou e esperou. Esperou durante muito tempo. E quanto mais silenciosa estava a lua, com mais força lhe palpitava o coração, até o ponto de incomodá-lo. E tudo em silêncio. De repente ouviu-se um pequeno ruído seco, instantâneo, como se tivesse saltado uma estilha de lenha. E outra vez tudo voltou a ficar mergulhado em silêncio. Uma mosca desequilibrada chocou-se, de súbito, no seu voo, com espelho, e cambaleou, ferida. Nesse momento, num canto, entre o armário e a janela, distinguiu uma espécie de capa de mulher, pendurada na parede. Que fará que esta capa? Pensou. Dantes não estava aqui. Aproximou-se devagarinho e adivinhou que atrás daquela capa se escondia alguém. Cautelosamente, afastou a capa com a mão e viu que havia ali uma cadeira. E na cadeira, num cantinho, estava sentada uma velhinha, toda feita num novelo e com a cabeça baixa. De maneira que ele não podia ver-lhe a ponto e vírgula, mas era a mesma. Ficou parado diante dela. Tem medo, pensou. Tirou devagarinho a machada do nó corredio e descarregou-a sobre a velha, na sombra, uma e outra vez. Mas, coisa estranha, ela nem sequer estremecia debaixo dos golpes, tal como se fosse feita de pau. Ele se assustou, agachou-se mais e posse a olhar para ela. Mas ela, sua vez, agachou também a cabeça. Então ele se pôs completamente de cócoras no chão. E, de baixo, olhou-a no rosto. Olhou-a e ficou hirto de espanto. A velha continuava sentada, e ria-se. Retorcia-se num riso abafado, inaudível, esforçando-se todos os modos que não a ouvissem. De repente, pareceu-lhe que a porta do quarto se abria suavemente e que também ali dentro soavam risos e murmúrios. A raiva apoderou-se dele, por se abater na cabeça da velha com todas as forças. Mas, a cada machadada, mais e mais forte soavam os risos e os murmúrios no quarto. E a velha continuava a retorcer-se toda de riso. Deitou a correr, mas o vestíbulo já estava cheio de gente. A porta do andar, aberta de par em par. E, no patamar, na escada e lá embaixo, tudo cheio de gente. Cabeça contra cabeça. Todos olharem, mas todos escondidos e esperando em silêncio. Sentiu o coração oprimido. Os pés paralisaram-se-lhe. Deitaram raízes na terra. Quis gritar. E acordou. Respirou ruidosamente. Mas, coisa estranha. Parecia-lhe que continuava sonhando. A porta do quarto estava aberta de par em par. E junto a dos gonzos estava parado um homem que lhe era completamente desconhecido. E que o mirava de alto abaixo. Rascolhe como ao tivera tempo para abrir completamente os olhos. Mas voltou a fechá-los. Estava estendido de boca para cima e não se mexeu. Continuará o sonho. Disse. E, pouco a pouco, com muito cuidado, foi erguendo outra vez as pestanas para olhar. O desconhecido permanecia no mesmo lugar e continuava olhando-o. De repente, transpôs diretamente o limiar da entrada. Fechou a porta atrás de si. Com muito cuidado, aproximou-se da mesa. Esperou um minuto sem deixar de olhá-lo todo esse tempo. E, devagarinho, sem ruído, sentou-se numa cadeira, junto do divã. Pôs o chapéu de lado, no chão. E colocou as duas mãos no pomo da bengala. Apoiando depois o queixo sobre as mãos. Era evidente que se propunha esperar muito tempo. Tanto quanto era possível ver através das pálpebras descidas. Verificava-se que aquele homem já não era jovem, mas era forte e tinha uma barba espessa, loira, quase branca. Decorreram dez minutos. Ainda havia luz, mas a noite estava já próxima. Reinava um silêncio absoluto no quarto. Na escada também não se sentia o menor ruído. Apenas voltejava e zumbia ali um moscardo, que se chocava com o espelho nos seus volteios. Até que isso acabou se tornar insuportável. De súbito, Raskolico vergueu-se e sentou-se no divã. Bem, diga, o que deseja. Eu já sabia que o senhor não dormia, mas que fingia estar dormindo. Respondeu desconhecido de maneira estranha, sorrindo placidamente. Dê-me licença que me apresente. Arkad Ivanovitch Svidrigailov.